O Mandarim, de Eça de Queiroz, narrado por Vítor Carvalho. Prólogo Primeiro amigo, bebendo conhaque e soda, debaixo de árvores, num terraço, à beira d'água. Camarada, por estes calores do estio que embotam a ponta da sagacidade, repousemos do áspero estudo da realidade humana. Partamos para os campos do sonho, vaguear por essas azuladas colinas românticas onde se ergue a torre abandonada do sobrenatural e musgos frescos recobrem as ruínas do idealismo. Façamos fantasia. Segundo amigo, mas sobriamente, camarada, parcamente, e como nas sábias e amáveis alegorias da Renascença, misturando-lhe sempre uma moralidade discreta. Comédia inédita. Eu chamo-me Teodoro e fui amanuense do Ministério do Reino. Nesse tempo, vivia eu, à travessa da Conceição nº 106, na casa de hóspedes da Dona Augusta, a esplêndida Dona Augusta, viúva do Major Marques. Tinha dois companheiros, o Cabrita, empregado na administração do bairro central, esguio e amarelo como uma tocha de enterro, e o Poussanto, o exuberante tenente-colceiro, grande tocador de viola francesa. A minha existência era bem equilibrada e suave. Toda a semana, de mangas de ilustrina à carteira da minha repartição, ia lançando numa formosa letra cursiva, sobre o papel tujal do Estado, estas frases fáceis. — Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Aos domingos repousava. Instalava-me, então, no canapé da sala de jantar, de cachimbo nos dentes, e admirava a Dona Augusta, que, em dias de missa, costumava limpar com clara de ovo a caspa do tenente-colceiro. Esta hora, sobretudo no verão, era deliciosa. Pelas janelas, meio serradas, penetrava o báfono da soalheira, algum repique distante dos sinos da Conceição Nova e o arrulhar das rolas na varanda. A monótona sussurração das moscas lançava-se sobre a velha gambraia, antigo véu nopecial da Madame Marques, que cobria agora, no aparador, os pratos de cerejas bicais. Pouco a pouco, o tenente, envolvido num lençol como um ídolo no seu manto, e adormecendo, sob a fricção mole das carinhosas mãos da Dona Augusta. E ela, arrebitando o dedo mínimo branquinho e papudo, sulcava-lhe as repas lustrosas com o pentezinho dos bichos. Eu, então, internecido, dizia à deleitosa senhora, — Ai, Dona Augusta, que anjo que é! Ela ria, chamava-me Enguisso, eu sorria, sem-me escandalizar. Enguisso era, com efeito, o nome que me davam na casa, por eu ser magro, entrar sempre às portas com o pé direito, tremer de ratos, ter à cabeceira da cama uma litografia de Nossa Senhora das Dores, que pertencer à mamã, e corcovar. Infelizmente, corcovo, do muito que verguei o espinhaço na universidade. Recuando como uma pega assustada diante dos senhores lentes. Na repartição, dobrando a fronte ao pó perante os meus diretores gerais. Esta atitude, de resto, convém ao bacharel. Ela mantém a disciplina num estado bem organizado e, a mim, garantia-me a tranquilidade dos domingos, o uso de alguma roupa branca e vinte mil reis mensais. Não posso negar, porém, que nesse tempo eu era ambicioso, como reconheciam sagazmente a Madame Marques e o lépido coceiro. Não que me revolvesse o peito o apetito heroico de dirigir, do alto de um trono, vastos rebanhos humanos. Não que a minha louca alma jamais aspirasse a rodar pela baixa em trem da companhia, seguida de um correio, choitando. Mas pungia-me o desejo de poder jantar no hotel central com champanhe, apertar a mão mimosa de viscondessas e, pelo menos duas vezes por semana, adormecer num êxteis mudo sobre o seio fresco de Vênus. Oh, moços que vos dirigias vivamente a São Carlos, atabafados em paletós caros onde alvejava a gravata de Soare. Oh, tipóias apinhadas de andaluzas, batendo galhardamente para os touros, quantas vezes me fizestes suspirar. Porque a certeza de que os meus vinte mil reis por mês e o meu jeito encolhido de enguiço me excluíam para sempre dessas alegrias sociais, vinha-me então ferir o peito como uma frecha que se crava num tronco e fica muito tempo vibrante. Ainda assim, eu não me considerava sombriamente um párea. A vida humilde tem doçuras. É grato, numa manhã de sol alegre, com o guardanapo ao pescoço, diante do bife de grelha, desdobrar o diário de notícias. Pelas tardes de verão, nos bancos gratuitos do passeio, gozam-se suavidades de idílio. É saboroso à noite no martinho, sorvendo aos golos um café, ouvir os verbosos injuriar a pátria. Depois, nunca fui excessivamente infeliz, porque não tenho imaginação. Não me consumia, rondando e almejando em torno de paraísos fictícios, nascidos da minha própria alma desejosa como nuvens da evaporação de um lago. Não suspirava, olhando as lúcidas estrelas, por um amor a Romil, ou por uma glória social a Camorres. Só um positivo. Só aspirava ao racional, ao tangível, ao que já for alcançado por outros, no meu bairro, ao que é acessível ao bacharel. Eu ia-me resignando, como quem a uma tabletote mastiga a bucha de pão seco, à espera que lhe chegue o prato rico da Charlotte Russe. As felicidades haviam de vir, e para as apressar, eu fazia tudo o que devia como português e como constitucional. Pedia às todas as noites a Nossa Senhora das Dores e comprava décimos da loteria. No entanto, procurava distrair-me. E como as circunvoluções do meu cérebro me não habilitavam a compor odds, à maneira de tantos outros ao meu lado que se desforravam assim do tédio da profissão, como o meu ordenado, paga a casa e o tabaco, não me permitiam um vício, tinha tomado o hábito discreto de comprar, na Feira da Ladra, antigos volumes desirmanados. E à noite, no meu quarto, repastava-me dessas leituras curiosas. Eram sempre obras de títulos ponderosos. Galera da inocência, espelho milagroso, tristeza dos mal-deserdados, o tipo venerando, o papel amarelado com picadas de traça, a grave encadernação freirática, a fitinha verde marcando a página, encantavam-me. Depois, aqueles dizeres ingénuos em letra gorda davam uma pacificação a todo o meu ser, sensação comparável à paz penetrante de uma velha cerca de mosteiro, na quebrada de um vale, por um fim suave de tarde, ouvindo o correr de água triste. Uma noite há anos, eu começara a ler, num desses infólios vetustos, um capítulo intitulado Brecha das Almas. Ia caindo numa sonolência grata, quando este período singular se me destacou do tom neutro e apagado da página, com o relevo de uma medalha de ouro nova brilhando sobre um tapete escuro. Copia o textualmente. No fundo da China existe um mandarim mais rico que todos os reis de que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha, posta a teu lado, sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro nesses confins da Mongólia. Será, então, um cadáver e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um ávaro. Tu, que me lês e és um homem mortal, tocarás tua campainha. Estaquei assombrado diante da página aberta. Aquela interrogação, homem mortal, tocarás tua campainha, parecia-me faceta, picaresca, e todavia perturbava-me prodigiosamente. Quis ler mais, mas as linhas fugiam, ondeando como cobras assustadas, e no vazio que deixavam de uma lividez de pergaminho, lá ficava, rebrilhando em negro, a interpelação estranha. Tocarás tua campainha. Se o volume fosse de uma honesta edição Michel Evie, de capa amarela, eu, que por fim não achava perdido numa floresta de balada alemã, e podia da minha sacada ver branquejar à luz do gás o correamo da patrulha, teria simplesmente fechado o livro e estava dissipada a alucinação nervosa. Mas aquele sombrio infólio parecia estalar magia. Cada letra afetava a inquietadora configuração desses sinais da velha cabala, que encerram um atributo fatídico. As vírgulas tinham o retorcido petulante de rabos de diabinhos, entrevistos numa levura de luar. No ponto de interrogação final, eu via o pavoroso ganjo com que o tentador vai fisgando as almas que adormeceram sem se refugiar na inviolável cidadela da oração. Uma influência sobrenatural apoderando-se de mim, arrebatava-me devagar para fora da realidade, do raciocínio. E no meu espírito foram-se formando duas visões. De um lado, um mandarim, decrépito, morrendo sem dor, longe, num quiosque chinês, a um tilitim, de campainha, e do outro, toda uma montanha de ouro cintilando aos meus pés. Isto era tão nítido que eu via os olhos oblíquos do velho personagem embaciarem-se, como cobertos de uma tênue camada de pó e sentia o fino tinir de libras rolando juntas. E, imóvel, arrepiado, cravava os olhos ardentes na campainha, pousada pacatamente diante de mim sobre um dicionário francês. A campainha prevista, citada no mirífico infólio. Foi então que, do outro lado da mesa, uma voz insinuante e metálica me disse no silêncio. — Vamos, Teodoro, meu amigo, estenda a mão, toca a campainha, seja um forte! O abajur verde da vela punha uma penumbra em redor, ergui-o a tremer, e vi, muito pacificamente sentado, um indivíduo corpulento, todo vestido de preto, de chapéu alto, com as duas mãos calçadas de luvas negras gravemente apoiadas ao cabo de um guarda-chuva. Não tinha nada de fantástico, parecia tão contemporâneo, tão regular, tão classe média como se viesse da minha repartição. Toda a sua originalidade estava no rosto, sem barba, de linhas fortes e duras, o nariz brusco, de um aquilino formidável, apresentava a expressão rapace e atacante de um bico d'águia. O corte dos lábios, muito firme, fazia-lhe como uma boca de bronze. Os olhos, ao fixar-se, assemelhavam dois clarões de tiro, partindo subitamente dentre as sarças tenebrosas das sobrancelhas unidas. Era lívido, mas aqui e além na pele corriam-lhe raiações sanguíneas, como num velho mármore fenício. Veio-me a ideia, de repente, que tinha diante de mim um diabo, mas logo todo o meu raciocínio se insurgiu resolutamente contra esta imaginação. Eu nunca acreditei no diabo, como nunca acreditei em Deus. Jamais o disse alto ou o escrevi nas gazetas para não descontentar os poderes públicos, encarregados de manter o respeito por tais entidades. Mas que existam estes dois personagens, velhos como a substância, rivais bonas cheirões, fazendo-se mutuamente pirraças amáveis, um de barbas nevadas e túnica azul na toaleta do antigo jovem, habitando os altos luminosos, entre uma corte mais complicada que a de Luís XIV, e o outro, enfarroscado e manhoso, ornado de cornos, vivendo nas chamas inferiores, numa imitação burguesa do pitoresco Platão, não acredito. Não, não acredito. Céu e inferno são concepções sociais para uso da plebe. E eu pertenço à classe média. Rezo, é verdade, a Nossa Senhora das Dois, porque, assim como pedi o favor do Sr. Doutor para passar no meu ato, assim como, para obter os meus 20 mil reis, implorei a benevolência do Sr. Deputado, igualmente, para me subtrair à tísica, à angina, à navega de ponta, à febre que vem da sarjeta, à casca de laranja escorregadia onde se quebra a perna, a outros males públicos, necessito ter uma proteção extra-humana. Ou pelo rapapé, ou pelo incensador, o homem prudente deve ir fazendo assim uma série de sábias adolações, desde a arcada até ao paraíso. Com um compadre no bairro, e uma comadre mística nas alturas, o destino do Bacharel está seguro. Por isso, livre de torpes superstições, disse familiarmente ao indivíduo vestido negro, então, realmente, aconselha-me que toque a campainha. Ele ergueu um pouco o chapéu, descobrindo a fronte estreita, enfeitada de uma gaforinha crespa e negrejante, como a do fabuloso Alcides, e respondeu palavra a palavra. Aqui está o seu caso, estimável Teodoro. 20 mil de reis mensais são uma vergonha social. Por outro lado, há sobre este globo coisas prodigiosas. Há vinhos de vergonha, como, por exemplo, o Romano Econti, de 58, e o Chambertin, de 61, que custam, cada garrafa, de 10 a 11 mil reis. E quem bebe o primeiro cálice não hesitará para beber o segundo em assassinar seu pai. Fabricam-se em Paris e em Londres carruagens de tão suaves molas, de tão mimosos estofos, que é preferível percorrer nelas o campo grande a viajar, como os antigos deuses, pelos céus, sobre os fofos coxinhos das nuvens. Não farei à sua instrução a ofensa de o informar que se mobilam hoje casas de um estilo e de um conforto que são elas que realizam superiormente esse regalo fictício chamado outrora a bem-aventurança. Não lhe falarei, Teodoro, de outros gozos terrestres, como, por exemplo, o Teatro do Palé Royal, o Baile de Laborde, o Café Anglais, só chamarei a sua atenção para este facto. Existem seres que se chamam mulheres. Diferentes daqueles que conhece e que se denominam fêmeas. Esses seres, Teodoro, no meu tempo, a páginas 3 da Bíblia, apenas usavam exteriormente uma folha de vinha. Hoje, Teodoro, é toda uma sinfonia. Todo um engenho e delicado poema de rendas, batistes, setins, flores, joias, cachemiras, gases e veludos. Compreendo a satisfação inenarrável que haverá para os cinco dedos de um cristão em percorrer, palpar, estas maravilhas macias. Mas também percebe que não é com um troco de uma placa honesta de cinco tostões que se pagam as contas destes escrobins. Mas elas possuem melhor, Teodoro. São os cabelos cor-de-ouro ou cor-da-treva, tendo assim nas suas tranças a aparência emblemática das duas grandes tentações humanas. A fome do metal precioso e o conhecimento do absoluto transcendente. E ainda tem mais. São os braços cor-de-mármore, de uma frescura de lírio orvalhado. São os seios sobre os quais o grande Praxiteles modelou a sua taça, que é a linha mais pura e mais ideal da antiguidade. Os seios, outrora, na ideia desse ingênuo ancião que os formou, que fabricou o mundo e de quem uma inimizade secular meveda de pronunciar o nome, eram destinados à nutrição augusta da humanidade. Sossegue, porém, Teodoro. Hoje, nenhuma mamã racional os expõe a essa função deterioradora e severa. Só servem para resplandecer, aninhados em rendas, ao gás das soarrés e para outros usos secretos. As conveniências impedem-me de prosseguir nesta exposição radiosa das belezas que constituem o fatal feminino. De resto, as suas pupilas já rebrilham. Ora, todas estas coisas, Teodoro, estão para além, infinitamente para além dos seus 20 mil reis por mês. Confesso ao menos que estas palavras têm o venerável selo da verdade. Eu murmurei com as faces abrasadas. Tem. E a sua voz prosseguiu, paciente e suave. O que me diz a 105 ou 106 mil contos? Bem, sei, é uma bagatela, mas enfim, constituem o começo. São uma ligeira habilitação para conquistar a felicidade. Agora, pondere estes factos. O mandarim, esse mandarim do fundo da China, está decrépito e está gotoso. Como homem, como funcionário do Celeste Império, é mais inútil em Pequim e na humanidade que um seixo na boca de um cão esvameado. Mas a transformação da substância existe, garanto-lhe eu, que sei o segredo das coisas. Porque a Terra é-se. Recolhe aqui um homem apodrecido e restitui-o além ao conjunto das formas como vegetal viçoso. Bem, pode ser que ele, inútil como mandarim no Império do Meio, vá ser útil noutra terra como rosa perfumada ou saboroso repolho. Matar, meu filho, é quase sempre equilibrar as necessidades universais. É eliminar aqui a excrescência para ir além suprir a falta. Penetre-se destas sólidas filosofias. Uma pobre costureira de Londres anseia por ver florir na sua trepadeira um vaso cheio de terra negra. Uma flor consolaria aquela deserdada, mas na disposição dos seres, infelizmente, nesse momento, a substância que lá devia ser rosa é aqui na baixa homem de estado. Vem então o fadista de navalha aberta e fende o estadista. O enxurro leva-lhe os intestinos, enterram-no com tipóias atrás. A matéria começa a desorganizar-se, mistura-se à vasta evolução dos átomos e o supérfluo homem de governo o vai alegrar, sob a forma de amor perfeito, a água furtada da loura costureira. O assassino é um filantropo. Deixe-me resumir, Teodoro, a morte desse velho mandarim idiota traz-lhe algebeira alguns milhares de contos. Pode, desde esse momento, estar pontapés nos poderes públicos. Medite na intensidade deste gozo. É desde logo citado nos jornais. Reveja-se nesse máximo da glória humana. E agora note, é só agarrar a campainha e fazer Eu não sou um bárbaro. Compreendo a repugnância de um gentleman em assassinar um contemporâneo. O espirrar do sangue suja vergonhosamente os punhos e é repulsivo o agonizar de um corpo humano. Mas aqui, nenhum desses espetáculos torpes. É como que achavam criável. E são 105 ou 106 mil contos. Não me lembro, mas tenho nos meus repuntamentos. O Teodoro não devida de mim. Eu sou um cavalheiro. Proveio quando fazendo a guerra a um tirano na primeira insurreição da justiça me vi precipitado de alturas que nem vossa senhoria concebe. Um trambolhão considerável, meu caro senhor. Grandes desgostos. O que me consola é que o outro está também muito abalado porque, meu amigo, quando um Jeová tem apenas contra si um Satanás, tira-se bem de dificuldades mandando carregar mais uma legião de arcanjos. Mas quando o inimigo é um homem armado de uma pena de pato e de um caderno de papel branco, está perdido. Enfim, são seis mil contos. Vamos, Teodoro, aí tem a campainha, seja um homem. Eu sei o que deve a si mesmo um cristão. Se este personagem me tivesse levado ao cume de uma montanha na Palestina por uma noite de lua cheia e aí mostrando-me cidades, raças e impérios adormecidos, sombriamente me dissesse mata o mandarim e tudo que vês em vale e colina será teu, eu saberia replicar-lhe, seguindo um exemplo ilustre e erguendo o dedo às profundidades consteladas, o meu reino não é deste mundo. Eu conheço os meus autores, mas eram sentido tanto mil contos, oferecidos à luz de uma vela de esterina na travessa da Conceição por um sujeito de chapéu alto apoiado a um guarda-chuva. Então não hesitei e, de mão firme, repeniquei a campainha. Foi talvez uma ilusão, mas parece-me que um sino, de boca tão vasta como o mesmo céu, badalava na escuridão através do universo, num tom temeroso que de certo foi acordar sóis que faziam nené e planetas pançudos ressonando sobre os seus eixos. O indivíduo levou um dedo à pálpebra e limpando a lágrima que no voara um instante o seu olho rutilante, pobre Tichin, de fogo. Morreu? Estava no seu jardim, sossegado, armando para lançar ao ar um papagaio de papel, no passatempo honesto de um mandarim retirado, quando o surpreendeu este tilitinho da campainha. Agora, jaz à beira de um arroio cantante, todo vestido de sede amarela, morto, de pança ao ar, sobre a relva verde. E nos braços frios tem o seu papagaio de papel, que parece tão morto como ele. Amanhã são os funerais, que a sabedoria de Confúcio penetrando-o ajuda a bem emigrar a sua alma. E o sujeito, erguendo-se, tirou respeitosamente o chapéu, saiu com o seu guarda-chuva debaixo do braço. Então, ao sentir bater a porta, afigurou-se-me que emergia de um pesadelo. Saltei ao corredor, uma voz jovial falava com a madame Marques, e a cancela da escada cerrou-se subtilmente. Quem é que saiu agora, dona Augusta? Perguntei num suor. Foi o cabritinha que vai um bocadinho à batota. Voltei ao quarto. Tudo lá repousava tranquilo, idêntico, real. O infólio ainda estava aberto na página temerosa. Relia, agora parecia-me apenas a prosa antiquada de um moralista caturra. Cada palavra se tornara como um carvão apagado. Deitei-me e sonhei que estava longe, para além de Pequim, nas fronteiras da Tartária, no quiosque de um convento de lamas, ouvindo máximas prudentes e suaves que escorriam, com um aroma fino de chá, dos lábios de um Buda vivo. Decorreu um mês. Eu, no entanto, rotineiro e triste, lá ia pondo o meu cursivo ao serviço dos poderes públicos e admirando aos domingos a perícia tocante com que a dona Augusta lavava a caspa do colseiro. Era agora evidente para mim que, nessa noite, eu adormecera sobre o infólio e sonhara com uma tentação da montanha sob formas familiares. Instintivamente, porém, comecei a preocupar-me com a China e a ler os telegramas à Havanesa e o que o meu interesse lá buscava eram sempre as notícias do Império do Meio. Parece, porém, que, a esse tempo, nada se passava na região das raças amarelas. A agência Havas só tagarelava sobre a Herzegovina, a Bósnia, a Bulgária e outras curiosidades párparas. Pouco a pouco fui esquecendo o meu episódio fantasmagórico. E, ao mesmo tempo, como gradualmente o meu espírito resseranava, voltaram, de novo, a mover-se as antigas ambições que lá habitavam. Um ordenado de diretor-geral, um seio amoroso de Lola, bifes mais terros que os da dona Augusta. Mas tais regalos pareciam-me tão inacessíveis, tão nascidos do sonho, como os próprios milhões de mandarim. E, pelo monótono deserto da vida, lá foi seguindo, lá foi marchando, além da caravana das minhas melancolias. Um domingo de agosto, de manhã, estirado na cama em mangas de camisa, eu dormitava, com um cigarro apagado no lábio, quando a porta rangeu devagarinho. E, entreabrindo a pálpebra dormente, vi curvar-se ao meu lado uma calva respeitosa. E, logo, uma voz perturbada murmurou. O senhor Teodoro? O senhor Teodoro do Ministério do Reino? Ergui-me lentamente sobre o cotovelo e respondi num bucejo. Sou eu, cavalheiro. O indivíduo recorvou o espinhaço. Assim, na presença augusta de Al-Rei Popes cerqueia o cortesão. Era pequenino e obeso. A ponta das suíças brancas roçava-lhe as lapelas do frac de alpaca. Veneráveis óculos doiro reluziam na sua face bochuchuda, que parecia uma próspera personificação da ordem. E todo ele tremia desde a calva, lustrosa, até aos botins de bezerro. Pigarreou, cuspilhou, malbuciou. São notícias para vossa senhoria. Consideráveis notícias. O meu nome é Silvestre. Silvestre Juliana e companhia, um serviçal criado de vossa excelência. Chegaram justamente pelo paquete de Southampton. Nós somos correspondentes de Brito Alves e companhia de Macau. Correspondentes de Craig & Co. Dong Kong. As letras vêm Dong Kong. O sujeito engasgava-se e a sua mão gordinha agitava em trémulas um envelope repleto com um selo de lacre negro. Vossa excelência, prosseguiu, estava de certo prevenido. Nós é que o não estávamos. A atrapalhação é natural. O que esperamos é que vossa excelência nos conserve a sua benevolência. Nós sempre respeitamos muito o caráter de vossa excelência. Vossa excelência é nesta terra uma flor de virtude e espelho de bons. Aqui estão os primeiros sacos sobre Bering and Brothers de Londres. Letras a trinta dias sobre Hot Stiled. A este nome, ressoante como o mesmo oeiro, saltei vorazmente do leito. O que é isso, senhor? Gritei. E ele gritando mais, brandindo o envelope todo alçado no bico dos botins. São cento e seis mil contos, senhor! Cento e seis mil contos sobre Londres, Paris, Hamburgo e Amsterdão! Sacados a seu favor, excelentíssimo senhor! A seu favor, excelentíssimo senhor! Pelas casas de Hong Kong, de Xangai e de Cantão, da herança depositada do mandarim Tichin Fu! Senti tremer o globo sobre os meus pés e cerrei um momento os olhos, mas compreendi, num relance, que eu era, desde essa hora, como uma encarnação de sobrenatural, recebendo dele a minha força e possuindo os seus atributos. Não podia comportar-me como um homem, nem desconsiderar-me em expansões humanas, até para não quebrar a linha hierárquica. Abstive-me de ir soluçar, como me pedia a alma, sobre o vasto seio da madame Marques. Dora em diante, cabia-me a impassibilidade de um deus ou de um demónio. Dei, com naturalidade, um puxão às calças e disse a Silvestre, Juliana e companhia estas palavras. Está bem, o mandarim, esse mandarim que disse, portou-se com um cavalheirismo. Eu sei de que se trata, é uma questão de família. Deixa aí os papéis, bons dias. Silvestre, Juliana e companhia retirou-se às arreguas, de dor-severgado e fronte voltado ao chão. Eu então fui abrir toda larga a janela e, dobrando para trás a cabeça, respirei o ar cálido, consoladamente como uma corça cansada. Depois olhei para baixo, para a rua, onde toda uma burguesia se escoava numa pacata saída de missa entre duas filas de três. Fixei, aqui e além, inconscientemente, algumas cuias de senhoras, alguns metais brilhantes da reis. E, de repente, veio-me esta ideia, esta triunfante certeza, que todas aquelas tipóias as podia eu tomar à hora ou ao ano, que nenhuma das mulheres que via deixaria de me oferecer o seu seio nu a um aceno do meu desejo. Que todos esses homens de sobrecasaque de domingo se prostrariam diante de mim como diante de um Cristo, de um mau homé ou de um Buda, se eu lhes sacudisse, junto à face, cento e seis mil contos sobre as praças da Europa. Apoiei-me à varanda e ri com tédio, vendo a agitação efêmera daquela humanidade subalterna, que se considerava livre e forte, enquanto por cima, numa sacada de quarto andar, eu tinha na mão, num envelope lacrado negro, o princípio mesmo da sua fraqueza e da sua escravidão. Então, satisfações do luxo, regalos do amor, orgulhos do poder, tudo gozei, pela imaginação, num instante, e de um só survo. Mas logo uma grande saciedade me foi invadindo a alma e, sentindo o mundo aos meus pés, bussojei como um leão farto, de que me serviam, por fim, tantos milhões, se não para me trazerem, dia a dia, a afirmação desoladora da vileza humana. E assim, ao choque de tanto oeiro, ia desaparecer, aos meus olhos, como um fumo, a beleza moral do universo. Tomou-me uma tristeza mística, abati-me sobre uma cadeira e, com a face entre as mãos, chorei abundantemente. Daí a pouco, a Madame Marques abria a porta, toda vistosa nas suas sedas pretas. Está-se à sua espera para jantar, hein, guiço? Emergi da minha amargura para lhe responder secamente. Não janto, mas fica. Nesse momento, estalavam foguetes ao longe. Lembrei-me que era domingo, dia de touros. De repente, uma visão rebrilhou, flamejou, atraindo-me deliciosamente. Era atourada a vista de um camarote. Depois, um jantar com champanhe. À noite, a orgia, como uma iniciação. Corria à mesa. Atulhei as algibeiras letras sobre Londres. Desci à rua com um furor da bútre, fendendo o ar contra a presa. Uma caléche passava, vazia. De tívia. Berrei. Aos touros! São destes tons, meu amo. Enqueirei com repulsão aquele rel de pedaço de matéria organizada, que falava em placas de prata a um colosso doiro. Enterrei a mão na algebera à joujada de milhões e tirei o meu metal. Tinha setecentos e vinte. O cocheiro bateu a anca da égua e seguiu resmungando. Eu balbuciei. Mas tenho letras. Aqui estão. Sobre Londres. Sobre Hamburgo. Não pega. Setecentos e vinte. E touros, jantar de lor, dando a luz às nuas, todo esse sonho expirou como uma bola de sabão que bate a ponta de um prego. Odiei a humanidade. Abominei o numerário. Outra tipóia, lançada à trote, apinhada de gente festiva, quase me atropelou naquela abstração em que eu ficara com os meus setecentos e vinte na palma da mão suada. Cabisbaixo, enxumaçado de milhões sobre Rothschild, voltei ao meu quarto andar. Humilhei-me a Madame Marques, aceitei-lhe o bife córneo. E passei essa primeira noite de riqueza bocejando sobre o leito solitário. Enquanto fora, o alegre cocheiro, o mesquinho tenente de quinze mil reis de soldo, ria com a Dona Augusta, repenicando à viola o fado da cotovia. Foi só na manhã seguinte, ao fazer a barba, que refleti sobre a origem dos meus milhões. Ela era, evidentemente, sobrenatural e suspeita. Mas como o meu racionalismo me impedia de atribuir estes tesouros imprevistos à generosidade caprichosa de Deus ou do diabo, ficções puramente escolásticas, como os fragmentos de positivismo que constituem o fundo da minha filosofia, não me permitiam a indagação das causas primárias, das origens essenciais. Bem depressa, me decidi a aceitar secamente este fenómeno e a utilizá-lo com largueza. Portanto, corri de quinzena ao vento para o London Brazilian Bank. Aí, arremessei para cima do balcão um papel sobre o banco de Inglaterra, de mil libras, e soltei esta deliciosa palavra. Oiro. Um caixeiro sugeriu-me com doçura. Talvez lhe fosse mais cómodo em notas. Repeti secamente. Oiro. Atolhei as algebeiras, devagar, aos punhados, e na rua, ajoujado, hicei-me para uma calé. Sentia-me gordo, sentia-me obeso. Tinha na boca um sabor doiro, uma secura de pó doiro na pele das mãos. As paredes das casas pareciam-me feiscar como longas lâminas doiro. E dentro do cérebro ia-me um rumor surdo onde retilintavam metais, como o movimento de um oceano que nas vagas rolasse barras doiro. Abandonando-me à oscilação das molas, rebolante como um odre mal firme, deixava cair sobre a rua, sobre a gente, o olhar turvo e tedioso do ser repleto. Enfim, atirando o chapéu para a nuca, estirando a perna, empinando o ventre, arrotei formidavelmente de flatulência ricaça. Muito tempo rolei a simplicidade, bestializado num gozo de nababo. Subitamente, um brusco apetite de gastar, de dissipar oiro, vem-me enfunar o peito como uma rajada que incha uma vela. Para, animal! Barrei ao cocheiro. Aparelha estacou. Procurei em redor com uma pálpebra meio serrada alguma coisa cara a comprar. Joia de rainha ou consciência de estadista? Nada vi. Precipitei-me então para um estanco. Charutos, de tostão, de cruzado, mais caros, de dez tostões. Quantos? Perguntou servilmente o homem. Todos? Respondi com brutalidade. À porta, uma pobre toda de luto, com o filho encolhido ao seio, estendeu-me a mão transparente. Incomodava-me procurar os trocos de cobre por entre os meus punhados doiro. Repeli a impaciente e, de chapéu sobre o olho, encarei friamente a turba. Foi então com que avistei, adiantando-se, o vulto ponderoso do meu diretor-geral. Imediatamente, achei-me com o dorso curvado em arco e o chapéu cumprimentador roçando as lajes. Era o hábito da dependência. Os meus milhões não me tinham dado ainda a verticalidade à espinha. Em casa, despejei o oiro sobre o leito e rolei-me por cima dele muito tempo, grunhindo num gozo surdo. A torre ao lado bateu três horas e o sol apressado já descia, levando consigo o meu primeiro dia de opulência. Então, coraçado de libras, corri a saciar-me. Ah, que dia! Jantei num gabinete do Hotel Central, solitário e egoísta, com a mesa alastrada de bordeus, borgonhas, champanhe, reno, licores de todas as comunidades religiosas, como para matar uma sede de trinta anos. Mas só me fartei de colares. Depois, cambaleando, arrastei-me para o lupanar. Que noite! A alvorada clareou por trás das persianas e achei-me estatelado no tapete, exausto e seminu, sentindo o corpo e a alma como esvaírem-se, dissolverem-se naquele ambiente abafado, onde errava um cheiro de pó de arroz, de fêmea e de pão. Quando voltei à travessa da Conceição, as janelas do meu quarto estavam fechadas e a vela expirava, com fogachos lívidos, no castiçol de latão. Então, ao chegar junto à cama, vi isto. Estirado de través sobre a coberta, jazia uma figura bujuda de mandarim fulminado, vestida de seda amarela, com um grande rabicho solto, e entre os braços, como morto também, tinha um papagaio de papel. Abri desesperadamente a janela. Tudo desapareceu. O que estava agora sobre o leito era um velho paletó alvadio. Então começou a minha vida de milionário. Deixei bem depressa a casa da Madame Marques, que desde que me sabia rico me tratava todos os dias arroz doce e ela mesma me servia com o seu vestido de seda dos domingos. Comprei, habitei o Palacete Amarelo ao Loureto. As magnificências da minha instalação são bem conhecidas pelas gravuras indiscretas da ilustração francesa. Tornou-se famoso na Europa humilde de um gosto exuberante e bárbaro com a barra recoberta de lâminas de ouro lavrado e cortinados de um raro brocado negro onde ondeiam bordados a pérolas versos eróticos de catulo. Uma lâmpada suspensa no interior derrama ali a claridade láctea e amorosa de um luar de verão. Os meus primeiros meses ricos não oculto. Passei-os a amar. A amar com o sincero bater de coração de um pagem inexperiente. Tinha a visto como numa página de novela regando os seus craveiros à varanda. Chamava-se Cândida. Era pequenina. Era loira. E morava a Buenos Aires. Numa casinha casta recoberta de trepadeiras. E lembrava-me pela graça e pelo airoso da cinta tudo o que a arte tem criado mais fino e frágil. Mimi, Virgínia, a Joaninha do Val de Santarém. Todas as noites eu caía em êxtasis de místico aos seus pés cor de jaspe. Todas as manhãs lhe alastrava o regaço de notas de vinte mil reis. Ela a repelia-as primeiro com um robôr. Depois, ao guardá-las na gaveta, chamava-me o seu anjo Totó. Um dia, que eu me introduzir a passos subtis por sobre o espesso tapete sírio até ao seu boudoir, ela estava escrevendo muito em levada de dedinho no ar. Ao ver-me toda trémula, toda pálida, escondeu o papel que tinha o seu monograma. Eu arranquei-lhe num ciúme insensato. Era a carta, a carta acostumada, a carta necessária, a carta que desde a velha antiguidade a mulher sempre escreve. Começava por meu idolatrado e era para um alferes da vizinhança. Desarraiguei logo esse sentimento do meu peito como uma planta venenosa. Descrii para sempre dos anjos loiros, que conservam no olhar azul o reflexo dos céus atravessados. De cima do meu oiro, deixei cair sobre a inocência, o pudor e outras idealizações funestas ácida gargalhada de Mephistófeles e organizei friamente uma existência animal grandiosa e cínica. Ao bater do meio-dia, entrava na minha tina de mármore cor-de-rosa, onde os perfumes derramados davam à água um tom opaco de leite. Depois, pãs em estenros de mão macia friccionavam-me com um cerimonial de quem celebra um culto e, embrulhado num roubo de chambro de seda da Índia, através da galeria, dando aqui além um olhar aos meus fortunes e aos meus coros, entre alas silenciosas de lacaios, dirigia-me ao bifa inglesa, servido em sevre, azul e ouro. O resto da manhã, se havia calor, passava-o sobre coxins de cetim cor-de-perla, num boudoir em que a mobília era de porcelana fina de dresde e as flores faziam um jardim de armida. Aí saboreava o diário de notícias, enquanto lindas raparigas vestidas à japonesa refrescavam o ar agitando leques de plumas. De tarde ia dar uma volta a pé até ao pote das almas. Era a hora mais pesada do dia. Encostada à bengala, arrastando as pernas moles, abria bocejos de fera saciada e a turba abjeta parava a contemplar em êxtasis o nababo enfastiado. Às vezes vinha-me como uma saudade dos meus tempos ocupados da repartição. Entrava em casa e, encerrado na livraria, onde o pensamento da humanidade repousava esquecido e encadernado em Marroquim, aparava uma pena de pato e ficava horas lançando sobre folhas do meu querido tujal da outrora. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, tenho a honra de participar a vossa excelência, tenho a honra de passar às mãos de vossa excelência, Ao começo da noite um criado para anunciar um jantar fazia soar pelos corredores na sua tuba de prata à moda gótica uma harmonia solena. Eu erguia-me e ia comer majestoso e solitário. Uma população de lacaios, de librés de seda negra, servia, num silêncio de sombras que resvalam, as vitualhas raras, vinhos do preço de joias. Toda a mesa era um esplendor de flores, luzes, cristais, cintilações de ouro. E enrolando-se pelas pirâmides de frutos, misturando-se ao vapor dos pratos, errava como uma névoa subtil um tédio inenarrável. Depois, apoplético, atirava-me para o fundo do cupé e lá ia às janelas verdes onde nutria, num jardim de serralho, entre requintes muçulmanos, um viver de fêmeas. Revestiam-me de uma túnica de seda fresca e perfumada e eu abandonava-me a delírios abomináveis. Traziam-me semi-morto para casa. Ao primeiro alvor da manhã, fazia maquinalmente o meu sinal da cruz e daí a pouco roncava de ventre ao ar, lívido e com um suor frio, como um tibério exausto. Entretanto, Lisboa arrojava-se aos meus pés. O pátio do palacete estava constantemente invadido por uma turba. Olhando-a enfasteado das janelas da galeria, eu via lá branquejar os peitilhos da aristocracia, negrejar a sotaina do clero e luzir o suor da plebe. Todos vinham suplicar, de lábio e objeto, a honra do meu sorriso e a participação do meu oiro. Às vezes consentia em receber algum velho de título histórico. Ele adiantava-se pela sala, quase roçando o tapete com os cabelos brancos, tartamudeando adolações e, imediatamente, espalmando sobre o peito a mão de fortes veias onde corria um sangue de três séculos, oferecia-me uma filha bem amada para esposa ou para concubina. Todos os cidadãos me traziam presentes como a um ídolo sobre o altar. Uns, ódes votivas, outros, o meu monograma bordado a cabelo. Alguns, chinelas ou boquilhas, cada um a sua consciência. Se o meu olhar amortecido fixava por acaso na rua uma mulher, era logo ao outro dia uma carta em que a criatura, esposa ou prostituta, me ofertava a sua nudez, o seu amor e todas as complacências da lascivia. Os jornalistas espureavam a imaginação para achar adjetivos dignos da minha grandeza. Fui o sublime senhor Teodoro. Cheguei a ser o celeste senhor Teodoro. Então, desvairada, a Gazeta dos locais, chamou-me o extra-celeste senhor Teodoro. Diante de mim, nenhuma cabeça ficou jamais coberta, ou usasse a coroa ou o coco. Todos os dias me era oferecido uma presidência de ministério ou uma direção de confraria. Recusei sempre com nojo. Pouco a pouco, o rumor das minhas riquezas foi passando os confins da monarquia. O fígaro, o cortesão, em cada número, falou de mim, preferindo-me Henrique V. O grotesco imortal que assina Saint-Géneste dirigiu-me apóstrofes convulsivas, pedindo-me para salvar a França. E foi então que as ilustrações estrangeiras publicaram a cores as cenas do meu viver. Recebi de todas as princesas da Europa envelopes com selos heráldicos, expondo-me por fotografias, por documentos, a forma dos seus corpos e a antiguidade das suas genealogias. Duas pilherias que soltei durante esse ano foram telegrafadas ao universo pelos fios da agência Habas e foi considerado mais espirituoso que Voltaire, que Roquefort e que esse fino entendimento que se chama todo o mundo. Quando o meu intestino se aliviava com o estampido, a humanidade sabia-o pelas gazetas. Fiz empréstimos aos reis, subsidiei guerras civis e fui caluteado por todas as repúblicas latinas que orlaram o Golfo do México. E eu, no entanto, vivia triste. Todas as vezes que entrava em casa, estacava, arrepiado, diante da mesma visão, ou estirada no limiar da porta ou atravessada sobre o leito doiro. Lá jazia a figura bujuda, de rabicho negro e túnica amarela, com o seu papagaio nos braços. Era o mandarim Tichinfo. Eu precipitava-me de punho erguido e tudo se dissipava. Então caía aniquilado, todo em suor, sobre uma poltrona e murmurava no silêncio do quarto onde as velas dos candelabros davam tons ensanguentados aos damascos vermelhos. Preciso matar este morto. E, todavia, não era esta impertinência de um velho fantasma pançudo, acomodando-se nos meus móveis, sobre as minhas colchas, que me fazia saber mal a vida. O horror supremo consistia na ideia que se me cravar então no espírito como um ferro inarrancável, que eu tinha assassinado um velho. Não fora com uma corda em torno da garganta à moda muçulmana, nem com o veneno de um cálice de vinho de Siracusa à maneira italiana da Renascença, nem com algum dos métodos clássicos que na história das monarquias têm recebido consagrações augustas. A punhal como D. João II, a clavina como Carlos IX. Tinha eliminado a criatura de longe com uma campainha. Era absurdo, fantástico, faceto, mas não diminuía a trágica negrura do facto. Eu assassinar um velho. Pouco a pouco, esta certeza ergueu-se, petrificou-se na minha alma e como uma coluna num descampado dominou toda a minha vida interior. De sorte que por mais desviado caminho que tomasse os meus pensamentos, viam sempre negrejar no horizonte aquela memória acusadora. Por mais alto que se levantasse o voo das minhas imaginações, elas terminavam por ir fatalmente ferir as asas nesse monumento de miséria e moral. Por mais que se considere vida e morte como banais transformações da substância, é pavoroso o pensamento que se fez regelar um sangue quente, que se imobilizou um molusco vivo. Quando, depois de jantar, sentindo ao lado o aroma do café, eu me estirava no sofá, enlanquecido, numa sensação de plenitude, e levava-se logo dentro de mim, melancólico como um couro que vem de um ergastulo, todo um sussurro de acusações. E, todavia, tu fizeste que esse bem-estar em que te regalas nunca mais fosse gozado pelo venerável Tichin Fu. Debalde, ele replicava a consciência, lembrando-lhe a decrepitude do mandarim, a sua gota incurável. Facunda em argumentos, golosa de controvérsia, ela retorquia logo com furor. Mas, ainda na sua atividade mais resumida, a vida é um bem supremo, porque o encanto dela reside no seu princípio mesmo, e não na abundância das suas manifestações. Eu revoltava-me contra este pedantismo retórico de pedagogo rígido. Erguia alto a fronte, gritava-lhe numa arrogância desesperada. Pois bem, Mateio, melhora, que queres tu? O teu grande nome de consciência não me assusta, és apenas uma perversão da sensibilidade nervosa. Posso eliminar-te com flor de laranja. E, imediatamente, sentia passar-me na alma, com uma lentidão de brisa, um rumor humilde de murmurações irónicas. Bem, então come, dorme, banha, te ama. Eu assim fazia. Mas logo, os próprios lençóis da Bretanha do meu leito tomavam aos meus olhos apavorados os tons lívidos de uma mortalha. A água perfumada em que me mergulhava arrefecia-me sobre a pele, com a sensação espessa de um sangue que coalha, e os peitos nus das minhas amantes entristeciam-me, como lápidas de mármore que encerram um corpo morto. Depois, assaltou-me uma amargura maior. Comecei a pensar que Tixin Fu tinha de certo uma vasta família, netos, bisnetos tenros, que despojados da herança que eu comia à farta em pratos de sevra, numa pompa de sultão perdulário, iam atravessando na China todos os infernos tradicionais da miséria humana. Os dias sem arroz, o corpo sem agasalho, a esmola recusada, a rua lamacenta por morada. Compreendi, então, porque me perseguia à figura obesa do velho letrado, e dos seus lábios recobertos pelos longos pelos brancos do seu bigode de sombra, parecia-me sair agora esta acusação desolada. Eu não me lamento a mim, forma meio morta que era, choro os tristes que arruinaste, e que estas horas, quando tu vens do seio fresco das tuas amorosas, gemem de fome, regelam-me na frialdade, apinhados num grupo expirante, entre leprosos e ladrões, na ponte dos mendigos, ao pé dos terraços do templo do céu. Oh, tortura engenhosa, tortura realmente chinesa, não podia levar à boca um pedaço de pão, sem imaginar imediatamente o bando faminto de criancinhas, a descendência de Tichinfu, penando, como passarinhos em plumes, que abrem de baldo o bico e piam em ninho abandonado. Se me abafava no meu paletó, era logo a visão de desgraçadas senhoras, mimosas outrora de tépido conforto chinês, hoje roxas de frio, sob andragos de velhas sedas, por uma manhã de neve. O teto débano do meu palacete lembrava-me a família do mandarim, dormindo à beira dos canais, farejada pelos cães, e o meu cupé bem forrado fazia-me arrepiar a ideia das longas caminhadas e rantes, por estradas encharcadas, sob um duro inverno asiático. O que eu sofria? E era o tempo em que a populaça invejosa vinha pasmar para o meu palacete, comentando as felicidades inacessíveis que lá deviam habitar. Enfim, reconhecendo que a consciência era dentro em mim como uma serpente irritada, decidi implorar o auxílio daquele que dizem ser superior à consciência porque dispõe da graça. Infelizmente, eu não acreditava nele. Recorria, pois, à minha antiga divindade particular, ao meu dileto ídolo, padroeira da minha família, Nossa Senhora das Dores, e regiamento pago, um povo de curas e córnagos, pelas catedrais da cidade e pelas capelas da aldeia, foi pedindo à Nossa Senhora das Dores que voltasse os seus olhos piadosos para o meu mal interior. Mas nenhum alívio desceu desses céus inclementes para onde há milhares de anos de balde sobe o clamor da miséria humana. Então, eu próprio me abismei em práticas piadosas e Lisboa assistiu a este espetáculo extraordinário. Um ricaço, um nabab, prostrando-se humildemente ao pé dos altares, balbuciando de mãos postas frases de salve a rainha, como se visse na oração e no reino do céu que ela conquista, outra coisa mais que uma consolação fictícia que os que possuem tudo inventaram para contestar os que não possuem nada. Eu pertenço à burguesia e sei que se ela mostra à plebe desprovida um paraíso distante, gozos inefáveis a alcançar, é para lhe afastar a atenção dos seus cofres repletos e da abundância das suas searas. Depois, mais inquieto, fiz dizer milhares de missas, simples e cantadas, para satisfazer a alma errante de Tixinfu. Por ele desvario de um cérebro peninsular. O velho mandarim, na sua classe de letrado, de membro da Academia do Zanlin, colaborador provável do grande tratado Ko Tzuanichu, que já tem 78.730 volumes, era certamente um sectário da doutrina, da moral positiva de Confúcio. Nunca ele sequer queimara mechas perfumadas em honra de Buda. E os cerimoniais do sacrifício místico deviam parecer à sua abominável alma de gramático e de cético como as pantomimas dos palhaços no teatro de Hong Kong. Então, por lá dos astutos, com experiência católica, deram-me um conselho subtil, captar a benevolência de Nossa Senhora das Dois com presentes, flores, brocados e joias, como se quisesse alcançar os favores da espácia. E à maneira de um banqueiro obeso, que obtém as complacências de uma dançarina dando-lhe um cotage entre árvores, eu, por uma sugestão sacerdotal, tentei peitar a doce mãe dos homens, erguendo-lhe uma catedral toda de mármore branco. A abundância das flores punha entre os pilares lavrados perspetivas de paraísos. A multiplicidade dos lumes lembrava uma magnificência sideral. Despesas vãs. O fino e erudito cardeal Nani veio de Roma consagrar a igreja. Mas quando eu, nesse dia, entrei a visitar a minha hóspeda divina, o que vi, para além das calvas dos celebrantes, entre a mística névoa dos incensos, não foi a rainha da graça, loira, na sua túnica azul, foi o velho malandro com o seu olho oblíquo e o seu papagaio nos braços. Era a ele, ao seu branco bigode tártaro, à sua pança cordoca, que todo um sacerdócio recamado doiro estava oferecendo ao roncar do órgão a eternidade dos louvores. Então, pensando que Lisboa, o meio dormente em que me movia, era favorável ao desenvolvimento destas imaginações, parti, viajei sobriamente, sem pompa, com um baú e um lacaio. Visitei, na sua ordem, clássica, Paris, a banal Suíça, Londres, os lagos taciturnos da Escócia, ergui a minha tenda diante das muralhas evangélicas de Jerusalém e de Alexandria Atebas, fui ao comprido desse longo Egito monumental e triste como corredor de um mausoléu. Conheci o enjoo dos paquetes, a monotonia das ruínas, a melancolia das multidões desconhecidas, as desilusões do boulevard e o meu mal interior ia crescendo. Agora já não era só a amargura de ter despojado uma família venerável. Assaltava-me o remorso mais vasto de ter privado toda uma sociedade de um personagem fundamental, um letrado experiente, coluna da ordem, esteio de instituições. Não se pode arrancar assim a um Estado uma personalidade do valor de 106 mil contos, sem lhe perturbar o equilíbrio. Esta ideia plongia-me acerbamente. Anciei por saber se, na verdade, a desaparição de Tien Shin Fu fora funesta à decrépita China. Li todos os jornais de Hong Kong e de Xangai. Velei a noite sobre histórias de viagens. Consultei sábios missionários. E artigos, homens, livros, tudo me fala da decadência do Império do Meio. Províncias arruinadas, cidades moribundas, plebes esfomeadas, pestes e rebeliões, templos aluindo-se, leis perdendo autoridade, a decomposição do mundo, como uma nau encalhada que a vaga desfaz tábua a tábua. E eu atribuí-a-me estas graças da sociedade chinesa. No meu espírito doente, Tishin Fu, tomar então o valor desproporcionado de um César, um Moisés, um desses seres providenciais que são a forma de uma raça. Eu matar-o e com ele desaparecer à vitalidade da sua pátria. O seu vasto cérebro poderia, talvez, ter salvado, a rasgos geniais, aquela velha monarquia asiática e eu imobilizar-lhe a ação criadora. A sua fortuna concorreria a refazer a grandeza do erário e eu estava a dissipando a oferecer pêssegos em janeiro às messalinas do Hélder. Amigos, conheci o remorso colossal de ter arruinado um império. Para esquecer este tormento complicado, entreguei-me à orgia. Instalei-me num palacete da Avenida dos Campos Elíseos e fui-me do olho. Dava festas à determinada E, nas horas mais ásperas de fúria libertina, quando nas charangas, na estridência brutal dos cobras, rompiam os cancãs, quando prostitutas de seio desbregado ganiam coplas canalhas, quando os meus convidados boémios, ateus de cervejaria, injuriavam Deus, com a tança de champanhe erguida, eu, tomado subitamente como éleogabalo num furor de bestialidade, de um ódio contra o pensante e o consciente, atirava-me ao chão a quatro patas e zorrava formidavelmente de burro. Depois, quis ir mais baixo, ao deboche da plebe, às torpesas alcoólicas do Assumar e, quantas vezes, vestido de blusa, com o casquete para a nuca, de braço dado com o mebote ou o bibi de la galharde, num tropé avinhado, fui cambaleando pelos boulevards exteriores, a uivar entre a rotos. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Foi uma manhã, depois de um destes sucessos, à hora em que nas trevas da alma de dobuchado se ergue uma vaga aurora espiritual, que me nasceu, de repente, a ideia de partir para a China. E, como soldados em acampamento adormecido, que ao som do clarim se erguem e um a um se vão juntando e formando coluna, outras ideias se foram reunindo no meu espírito, alinhando-se, contemplando um plano formidável. Partiria para Pequim, descobriria a família de Tishinfu, esposando uma das suas senhoras, legitimaria a posse dos meus milhões, daria aquela casa letrada à antiga prosperidade, celebraria funerais pomposos ao mandarim, para lhe acalmar o espírito irritado. Iria pelas províncias miseráveis, fazendo colossais distribuições de arroz e obtendo do imperador o botão de cristal de mandarim, acesso fácil a um bacharel, substituir-me à personalidade desaparecida de Tishinfu e poderia assim restituir legalmente à sua pátria, se não à autoridade do meu saber, ao menos a força do seu oiro. Tudo isto por vezes me aparecia como um programa indefinido, nevoento, poeril e idealista. Mas já o desejo desta aventura original e épica me envolvera e eu ia arrebatado por ele como uma folha seca numa arranjada, em a lei suspirei por pisar a terra da China. Depois de altos preparativos, apressados apunhados de oiro, uma noite partia enfim para Marseilla. Tinha alugado todo um paquete, o ceilão, e na manhã seguinte por um mar azul ferrete, sob o voo branco das gaivotas, quando os primeiros raios do sol rubruizavam as torres da Nossa Senhora da Guarda, sobre o seu rochedo escuro, pus a proa ao oriente. O ceilão teve uma viagem calma e monótona até Xangai. Daí subimos pelo rio azul a Tianjin, num pequeno steamer da companhia Russell. Eu não vinha visitar a China numa curiosidade ociosa de turiste. Toda a paisagem dessa província, que se assemelha à dos vasos de porcelana, de um tom azulado e vaporoso, com colinasinhas calvas e, de longe a longe, um arbusto parcejante, me deixou sombriamente indiferente. Quando o capitão do steamer, um yankee impudente de focinho de chibo, ao passarmos à altura de Nanking, me propôs parar, ir percorrer as ruínas monumentais da velha cidade de porcelana, eu recusei, com um movimento seco da cabeça, sem mesmo desviar os olhos tristes da corrente barrenta do rio. Que pesados e soturnos me pareceram os dias de navegação de Tianjin a Tungqiu, em barcos chatos que o cheiro dos ramadores chineses empestava. Ora, através de terras baixas inundadas pelo Peiho, ora, ao longo de pálidos e infindáveis arrozais, passando aqui uma lúgubre aldeia de lama negra, além um campo coberto de esquifes amarelos, topando a cada momento com cadáveres de mendigos, inchados e esverdeados, que desciam ao fio d'água, sob um céu fusco e baixo. Em Tungqiu, fiquei surpreendido. Ao dar com uma escolta de cossacos que mandava ao meu encontro o velho general Kamilov, heroico oficial das campanhas da Ásia Central e, então, embaixador da Rússia em Pequim. Eu o vim-lhe recomendado como um ser precioso e raro e o verboso intérprete Sato, que ele punha ao meu serviço, explicou-me que as cartas de selo imperial, avisando-o da minha chegada, receberás ele, havia semanas, pelos correios da chancelaria que atravessam a Sibéria entre nós, descem o dorso de camelo até à grande muralha tártara e entregam aí a mala a esses corredores mongólicos, vestidos de coiro escarlate, que dia e noite galopam sobre Pequim. Kamilov enviava-me um pônei da Manchúria, a jaizado de seda e um cartão de visita com estas palavras traçadas a lápis sob o seu nome. Saúde! O animal é doce de boca! Montei o pônei e a um urra! Dos cossacos, num agitar heróico de lanças, partimos à desfilada pela poerenta planície, porque já a tarde declinava e as portas de Pequim fechavam-se mal o último raio de sol deixe às torres do Templo do Céu. Ao princípio, seguimos uma estrada, caminho batido do trânsito das caravanas, atravancado de enormes lajos de mármore dessoladas da antiga via imperial. Depois passamos a ponte de Palicao, toda de mármore branco, flanqueada de dragões arrogantes. Vamos correndo então à beira de canais de água negra. Começam a aparecer pomares, aqui e além, uma aldeia de cor azulada, aninhada ao pé de um pagode. De repente, a um cotovelo do caminho para assombrado. Pequim está diante de mim. É uma vasta muralha, monumental e bárbara, de um negro passo, estendendo-se a perder de vista e, destacando, com as arquiteturas babilónicas das suas portas de tetos recurvos, sobre um fundo depoente de púrpura ensanguentada. Ao longe, para o norte, num vago de vapor roxo, esbatem-se, como suspensas no ar, as montanhas da Mongólia. Uma rica liteira esperava-me à porta de Tung Tsenmen, para eu atravessar Pequim até a residencial militar de Kamilov. A muralha agora, ao perto, parecia erguer-se até aos céus com o horror de uma construção bíblica. À sua base, apinhava-se uma confusão de barracas, feira exótica, onde rumorejava uma multidão e a luz de lanternas oscilantes cortava-se ao crepúsculo de vagas manchas cor-de-sangue. Os toldos brancos faziam ao pé do negro muro como um bando de borboletas pousadas. Senti-me triste. Subi à liteira, serrei as cortinas de seda escarlate todas bordadas a oiro e, cercado dos cossacos, eis-me entrando a velha Pequim por essa porta babélica, na turba tumultuosa, entre carretas, cadeirinhas de charão, cavaleiros mongólicos armados de flechas, bonzos de túnica alvejante marchando um a um e longas filas de lentos dromedários balançando a sua carga em cadência. Daí a pouco a liteira parou. O respeitoso Sató correu às cortinas e vi-me num jardim escurecido e calado onde, por entre cicómoros seculares, quiosques alumiados brilhavam como uma luz doze, como colossais lanternas pousadas sobre a relva e toda a sorte de águas correntes murmuravam na sombra. Sob um peristilo feito de madeiros pintados a vermelhão, aclarado por fios de lâmpadas de papel transparente, esperava-me um membrudo figurão de bigodes brancos apoiado a um grosso espadão. Era o general Kamilov. Ao adiantar-me para ele, eu sentia o passo inquieto das gazelas fugindo de leve sob as árvores. O velho herói apertou-me um momento ao peito e conduziu-me logo, segundo os usos chineses, ao banho da hospitalidade. Uma vasta tina de porcelana onde, entre rodelas finas de limão, sobrenadavam esponjas brancas num perfume forte de lilás. Pouco depois, a lua banhava deliciosamente os jardins e eu, muito fresco, de gravata branca, entrava pelo braço de Kamilov no boudoir da Generala. Era alta e loira, tinha os olhos verdes das sereias de Homero. No decote baixo do seu vestido de seda branca pousava uma rosa escarlate e, nos dedos que lhe beijei, errava um aroma fino de sândalo e de chá. Conversamos muito da Europa, do niilismo, de Zola, de Leão XIII e da magreza de Sarah Bernard. Pela galeria aberta penetrava um ar cálido que rescindia a leotrópio. Depois, ela sentou-se ao piano e a sua voz de contralto quebrou até tarde os silêncios melancólicos da cidade tártara, com as picantes áreas de Madame Favard e com as melodias afagantes do rei de Lahore. Ao outro dia cedo, encerrado com o general num dos quioscos do jardim, contei-lhe a minha lamentável história e os motivos fabulosos que me traziam a Pequim. O herói escutava, confiando sombriamente o seu espesso bigode com o saco. O meu presado hóspede sabe o chinês? Perguntou-me de repente, fixando em mim a pupila sagaz. Sei duas palavras importantes, general. Mandarim e chá. Bill passou a sua mão de fortes cordoveias sobre a medonha cicatriz que lhe solcava a calva. Mandarim, meu amigo, não é uma palavra chinesa e ninguém a entende na China. É um nome que, no século XVI, os navegadores do seu país, do seu belo país, quando nós éramos navegadores, murmurei suspirando. Ele suspirou também por polidez e continuou. Que os seus navegadores deram aos funcionários chineses. Vem do seu verbo, do seu lindo verbo. Quando tínhamos verbos, rosnei, no hábito instintivo de deprimir a pátria. Ele esgaziou um momento o seu olho redondo de velho mojo e prosseguiu, paciente e grave. Do seu lindo verbo, mandar. Resta-lhe, portanto, chá é um vocábulo que tem um vasto papel da vida chinesa, mas julgo insuficiente para servir a todas as relações sociais. O meu estimável hóspede pretende expulsar uma senhora da família Tixing Fu, continuar a grossa influência que exercia o mandarim, substituir doméstica e socialmente esse jurado defunto para é tudo isto, dispõe da palavra chá. É pouco? Não pôde negar que era pouco. O venerado russo, franzindo o seu nariz da Dunco do Milhafre, pôs-me ainda outras objeções que eu via erguerem-se diante do meu desejo, como as muralhas mesmas de Pequim. Nenhuma senhora da família Tixing Fu consentiria jamais em casar com um bárbaro. E seria impossível, terrivelmente impossível que o imperador, o filho do sol, concedesse a um estrangeiro as honras privilegiadas de um mandarim. Mas por que mais recusaria? Exclamei. Eu pertenço a uma boa família da província do Minho. Sou bacharel formado. Portanto, na China, como em Coimbra, só um letrado, já fiz parte de uma repartição pública, possuo milhões, tenho experiência do estilo administrativo. O general ia-se curvando com respeito a esta abundância dos meus atributos. Não é, disse-lhe, enfim, que o imperador realmente o recusasse. É que o indivíduo que lhe propusesse seria imediatamente decapitado. A lei chinesa, neste ponto, é explícita e seca. Baixei a cabeça acabrunhado. Mas, general, murmurei, eu quero livrar-me da presença odiosa do velho Tixin Fu e do seu papagaio. Se eu entregasse metade dos meus milhões ao tesouro chinês, já que não me é dado pessoalmente aplicá-los, como mandarim, há prosperidade do Estado. Talvez Tixin Fu se acalmasse. O general pousou-me paternalmente a vasta mão sobre o ombro. Erro considerável, erro, mancebo. Esses milhões nunca chegariam ao tesouro imperial. Ficariam nas algibeiras insondáveis das classes dirigentes. Seriam dissipados em plantar jardins, colecionar porcelanas, tapetar de peles os toalhos, fornecer sedas às concubinas. Não aliviariam a fome de um só chinês, nem reparariam uma só pedra das estradas públicas. Iriam enriquecer a orgia asiática. A alma Tixin Fu deve conhecer bem um império e isso não a satisfaria. E se eu empregasse parte da fortuna do velho malandro em fazer, particularmente, como filantropo, largas distribuições de arroz à populaça faminta? É uma ideia. Funesta, disse o general franzindo-me donhamente o sobreolho. A corte imperial varia aí imediatamente uma ambição política. O tortuoso plano de ganhar os favores da plebe. Um perigo para a dinastia. O meu bom amigo seria decapitado. É grave. Maldição, barrei. Então para que vim eu à China? O diplomata encolheu vagarosamente os ombros, mas logo, mostrando num sorriso astuto os seus dentes amarelos de cossaco, faça uma coisa, procure a família de Tixin Fu. Eu indagarei do primeiro-ministro, sua excelência, o príncipe Tong, onde para essa prola interessante. Reúna-os, atire-lhes uma ou duas dúzias de milhões, depois prepara o defunto de funerais régios, funerais de alto cerimonial, com o prestito de uma légua, filas de bonzos, todo um mundo de estandartes, palanquinhos, lanças, plumas, andadores escardates, legiões de carpideiras ululando sinistramente, etc, etc. Se depois de tudo isto a sua consciência não adormecer e o fantasma insistir, então, corta as goelas. Obrigado, general. Uma coisa, porém, era evidente e nela concordaram Kamilov, o respeitoso Sato e a generala, que para frequentar a família Tixin Fu, seguir os funerais, misturar-me à vida de Pequim, eu devia, desde já, vestir-me como um chinês opulento da classe letrada, para me ir habituando ao trás, às maneiras, ao cerimonial mandarim. A minha face amarelada, o meu longo bigode pendente, favoreciam a caracterização e quando, na manhã seguinte, depois de arranjado pelos costureiros engenhosos da rua Chacoa, entrei na sala forrada de seda escarlate, onde já rebrilhavam as porcelanas do almoço, sobre a mesa de xerão negro. A generala recuou com a aparição do próprio Tong Txé, filho do céu. Eu trazia uma túnica de brocado azul escuro, abotoada ao lado, com o peitilho ricamente bordado de dragões e flores de ouro. Por cima, um casabeque de seda de um tom azul mais claro, curto, amplo e fofo. As calças de cetim cor de avelã descobriam ricas babochas amarelas despontadas a perlas e um pouco da meia picada de estrelinhas negras. E a cinta, numa linda faixa franjada de prata, tinha metido um leque de bambu dos que têm o retrato do filósofo Lao Tse e são fabricados em Swatna. E, pelas misteriosas correlações com que o vestuário influencia o caráter, eu sentia já em mim ideias e instintos chineses, o amor dos cerimoniais meticulosos, o respeito burocrático das fórmulas, uma ponta do ceticismo letrado, e também um objeto de terror do imperador, o ódio ao estrangeiro, o culto dos antepassados, o fanatismo da tradição, o gosto das coisas açucaradas. Alma e ventre era já totalmente o mandarim. Não disse à generala bonjour, madame, dobrado ao meio, fazendo girar os punhos fechados sobre a fronte abaixada, fiz gravemente o xin-xin. É adorável, é precioso, dizia ela, com seu lindo riso batendo as mãozinhas pálidas. Nessa manhã, em honra da minha nova encarnação, havia um almoço chinês, que gentis guardanapos de papel de seda escarlate, com monstros fabulosos desenhados a negro. O serviço começou por ostras de ninpó, isímias, absorvido as dúzias com um intenso regalo chinês. Depois vieram deliciosas febras de barbatana de tubarão, olhos de carneiro com picado de alho, um prato de nanufars em calda de açúcar, laranjas de cantão e, enfim, o arroz sacramental, o arroz dos avós. Delicado repasto, regado largamente de excelente vinho de chão xinho. E, por fim, com que gozo recebi a minha taça de água a ferver, onde deitei uma pitada de folhas de chá imperial da primeira colheita de março, colheita única que é celebrada como um rito santo pelas mãos puras de virgens. Duas cantadeiras entraram enquanto nós fumávamos e, muito tempo, numa modulação gutural, disseram velhas cantigas dos tempos da dinastia Ming ao som de guitarras recobertas de peles de serpente que dois tártaros agachados repenicavam, numa cadência melancólica e bárbara. A China tem encantos de um raro gosto. Depois, a loira general acantou-nos com xiste a Fema Barbe e, quando o general saiu com a sua escolta cossaca para o Yaman do príncipe Tong, a informar-se da residência da família Tixing Fu, eu, repleto e bem disposto, saí com Sató a ver Pequim. A habitação de Kamilov ficava na cidade de Tártara, nos bairros militares e nobres. Há aqui uma tranquilidade austera. As ruas assemelham-se a largos caminhos da aldeia sulcados pelas rodas dos carros e quase sempre se caminha ao comprido de um muro, de onde saem ramos horizontais de sicóboros. Por vezes, uma carreta passa rapidamente ao trote de um pónio mongol com altas rodas carvejadas de pregos dourados. Tudo nela oscila, o toldo, as cortinas pendentes de seda, os ramos de plumas aos ângulos e dentro entreve-se alguma linda dama chinesa, coberta de brocados claros, a cabeça toda cheia de flores, fazendo girar nos pulsos dois aros de prata, com um ar de tédio cerimonioso. Depois é alguma aristocrática cadeirinha de mandarim que, colis vestidos de azul, de rabicho solto, vão levando a um trote arquejante para os iámenes do Estado. Precede-os uma criadagem maltrapilha que ergue ao alto rolos de seda com inscrições bordadas, insígnias de autoridade, e dentro o personagem bujudo, com enormes óculos redondos, folheia a sua papelada ou dormita de beço caído. A cada momento, parávamos a olhar as lojas ricas, com as tabuletas verticais de letras douradas sobre fundo escarlate. Os fregueses, num silêncio de igreja, subtis como sombras, vão examinando as preciosidades. Porcelanas da dinastia Ming, bronzes, esmaltes, marfins, sedas, armas marestadas, os leques maravilhosos de Swarton, por vezes uma fresca rapariga do olho-oblíquo, túnica azul e papoilas de papel nas tranças, desdobra algum raro brocado diante de um grosso chinês que contempla beatamente, com os dedos cruzados na pança. Ao fundo, o marcador aparatoso e imóvel escreve com um pincel sobre longas tabuinhas de sândalo e um perfume adocicado que sai das coisas, perturba e entristece. Eis aqui a muralha que cerca a cidade interdita, morada santa do imperador. Moços nobres vêm descendo do terraço de um templo onde se estiveram adestrando à frecha. Sató disse-me os seus nomes. Eram da guarda seleta, que nas cerimónias escolta o guarda-sol de seda amarela com o dragão bordado, que é o emblema sagrado do imperador. Todos eles cumprimentaram profundamente um velho que ia passando, de barbas venerandas, com o casabeca amarelo que é o privilégio do ancião. Vinha falando só e trazia na mão uma vara sobre que pousavam cotovias domesticadas. Era um príncipe do império. Estranho os bairros, mas nada me divertia como ver a cada instante a uma porta de jardim dois mandarins pançudos, que para entrar se trocavam indefinidamente salamalés, cortesias, recusas, reizinhos agudos de etiqueta, todo um cerimonial dogmático, que lhes fazia oscilar, de um modo picaresco, sobre as costas, as longas penas de pavão. Depois se erguia os olhos para o ar. Lá havia sempre pairar enormes papagaios de papel, ora em forma de dragões, ora de cetáceos, ora de aves fabulosas, enchendo o espaço de uma inverosímil legião de monstros transparentes e ondientes. Sato, basta de cidade tártara, vamos ver os bairros chineses. E lá fomos penetrando na cidade chinesa, pela porta monstruosa de Qingmen. Aqui habita a burguesia, o mercador, a populaça. As ruas alinham-se como uma pauta, e no solo vetuste e lamacento, feito da imundícia e de gerações recalcada desde séculos, ainda aqui e além, jaz alguma das lajes de mármore cor-de-rosa que outrora o calçavam, no tempo da grandeza dos Ming. Dos dois lados estão, ora terrenos vagos onde uivam manadas de cães famintos, ora filas de casebres fuscos, ora pobres lojas com as suas tabuletas esguias e serapintadas, baluçando-se do masto de ferro. A distância erguem-se os arcos triunfais feitos de barrotes cor-de-púrpura, ligados no alto por um telhado oblongo de telhas azuis e envernizadas, que rebrilham como esmaltes. Uma multidão rumorosa e espessa, onde domina o tom pardo e azulado dos trajes, circula sem cessar. A poeira envolve tudo de uma névoa amarelada, um fedor acre exala-se dos enxurros negros e a cada momento uma longa caravana de camelos fende lentamente a turba, conduzida por mongóis sombrios vestidos de pele de carneiro. Fomos até às entradas das pontes sobre os canais, onde saltimbancos seminus, com máscaras simulando demónios pavorosos, fazem destrezas de um picaresco bárbaro e subtil. E muito tempo estive a admirar os astrólogos de longas túnicas, com dragões de papel colados às costas, vendendo ruidosamente horóscopos e consultas de astros. Oh, cidade fabulosa e singular! De repente, ergue-se uma gritaria. Corremos! Era um bando de presos que um soldado de grandes óculos ia impelindo com um guarda-sol amarrados uns aos outros pelo rabicho. Foi aí, nessa avenida, que eu vi o estrepidoso cortejo de um funeral de mandarim. Todo ornado de auriflamas e de bandeirolas, grupos de sujeitos fúnebres vinham queimando papéis em fogareiros portáteis. Mulheres esfarrapadas oivavam de dor espujando-se sobre tapetes. Depois erguiam-se, galhofavam e um colí vestido de luto branco servia-lhes logo o chá de um grande bolo em forma de ave. Ao passar junto ao Templo do Céu, vejo apinhada num largo uma legião de mendigos. Tinham por vestuário um tijolo preso à cinta num cordel. As mulheres, com os cabelos entremeados de velhas flores de papel, ruíam ossos tranquilamente. E cadáveres de crianças apodreciam ao lado, sob o voo dos moscardos. Adiante, topamos com uma jaula de través, onde um condenado estendia, através das grades, as mãos descarnadas, às mola. Depois, Sató mostrou-me respeitosamente uma praça estreita. Aí, sobre pilares de pedra, poupavam pequenas gaiolas contendo cabeças de decapitados. E gota a gota ia pingando delas um sangue espesso e negro. Uf! exclamei fatigado e atordido. Sató, agora quero repouso, o silêncio e um charuto caro. Ele curvou-se e por uma escaderia de granito levou-me às altas muralhas da cidade, formando uma esplanada que quatro carros de guerra, a par, podem percorrer durante léguas. Enquanto Sató, sentado num varão da meia, bocejava num desafogo de cicerónio enfasteado, eu, fumando, contemplei muito tempo aos meus pés a vasta pequim. É como uma formidável cidade da Bíblia, Babel ou Nínive, que o profeta Jonas levou três dias a atravessar. O grandioso muro quadrado limita os quatro pontos do horizonte, com as suas portas de torres monumentais, que o ar azulado, àquela distância, faz parecer transparentes. E na imensidão do seu recinto, aglomeram-se confusamente verduras de boscos, lagos artificiais, canais cintilantes como o aço, pontes de mármore, terrenos alestrados de ruínas, telhados envernizados reluzindo ao sol. Por toda a parte são pagodes heráldicos, brancos terraços de templos, arcos triunfais, milhares de quioscos saindo dentro das folhagens dos jardins. Depois, espaços que parecem um montão de porcelanas, outros que se assomelham a monturos de lama e, sempre em travá-los regulares, o olhar encontra algum dos bastiões, de um aspecto heroico e fabuloso. A multidão, junto a essas edificações grandiosas, é apenas como grãos de areia negra que um vento brando vai trazendo e levando. Aqui está o vasto palácio imperial, entre arvoredos misteriosos, com os seus telhados de um amarelo doiro vivo, como eu desejaria penetrar-lhe os segredos e ver desenrolar-se pelas galerias sobrepostas a magnificência bárbara dessas dinastias seculares. Além, ergue-se a torre do Templo do Céu, semelhando três guarda-sóis sobrepostos. Depois, a grande coluna dos princípios, hierática e seca, como o gênio mesmo da raça. E adiante branquejam, numa meia tinta sobrenatural, os terraços de jaspe do Santuário da Purificação. Então, interrogo-se a torre e o seu dedo respeitoso vai-me mostrando o Templo dos Antepassados, o Palácio da Soberana Concórdia, o Pavilhão das Flores das Letras, o Quiosque dos Historiadores, fazendo brilhar, entre os bosques sagrados que os cercam, os seus telhados lustrosos de faianças azuis, verdes, escarlates e cor-de-limão. Eu devorava, dou-lhe o ávido esses monumentos da Antiguidade Asiática, numa curiosidade de conhecer as impenetráveis classes que os habitam, o princípio das instituições, a significação dos cultos, o espírito das suas letras, a gramática, o dogma, a estranha vida interior de um cérebro de letrados chinês. Mas esse mundo é inviolável como um santuário. Sentem-me na muralha e os meus olhos perderam-se na planície arenosa que se estira para além das portas até aos contrafortes dos montes mongólicos. Aí, incessantemente, redemoinham outras infindáveis de poeira. A toda hora, negrejam filas vagarosas de caravanas. Então, invadiu-me a alma uma melancolia que o silêncio daquelas alturas, envolvendo Pequim, tornava-se de um vago mais desolado. Era como uma saudade de mim mesmo, um longo pesar de me sentir ali isolado, absorvido naquele mundo duro e bárbaro. Lembrei-me com os olhos umedecidos da minha aldeia do Minho, do seu adro assombreado de carvalheiras, a venda com um ramo de loura à porta, o alpendre do ferrador e os ribeiros tão frescos quando verdejam os linhos. Aquela era a época em que as pombas emigram de Pequim para o sul e eu vi-as reunirem sem bandos por cima de mim, partindo dos boscos dos templos e dos pavilhões imperiais, cada uma atrás para alivrar dos milhafres um leve tubo de bambu que o ar faz silvar e aquelas nuvens brancas passavam como impelidas de uma aragem mole, deixando no silêncio um lento e melancólico suspiro, uma ondulação eólia que se perdia nos ares pálidos. Voltei para casa pesado e pensativo. Ao jantar, Kamilov, desdobrando o seu guardanapo, pediu-me com bonomia as minhas impressões de Pequim. Pequim faz-me sentir bem, general, os versos de um poeta nosso, sob os rios que vão por Babilónia me achei. Pequim é um monstro, disse Kamilov, oscilando refletidamente a calva. E agora, considere que a esta capital, à classe tártara e conquistadora que a possui, obedecem 300 milhões de homens, uma raça subtil, laboriosa, sofredora, prolífica, invasora. Estudam as nossas ciências. Um cálice de meioc, Teodoro. Tem uma marinha formidável. O exército, que outrora julgava destroçar o estrangeiro com dragões de papelão, de onde saiam bichas de fogo, tem agora tática prussiana e espingarda da agulha. Grave. E, todavia, general, no meu país, quando a propósito de Macau se fala do Império Celeste, os patriotas passam os dedos pela granha e dizem negligentemente mandamos lá 50 homens e varremos a China. A esta sandice fez-se um silêncio e o general, depois de tossir formidavelmente, murmurou com condescendência. Portugal é um belo país. Eu exclamei com secor e firmeza. É uma chóldra, general. A generala, colocando delicadamente à borda do prato masa de frango e limpando o dedinho, disse É o país da canção de Mignon? É lá que floresce a laranjeira. O gordo Merischtoff, doutor alemão pela Universidade de Bonn, chanceler da alegação, homem de poesia e documentário, observou com respeito. Generala, o doce país de Mignon é a Itália. Conheces tu a terra privilegiada onde a laranjeira dá flor? O divino Goethe referia-se à Itália, Itália Mater. A Itália será o eterno amor da humanidade sensível. Eu prefiro a França, suspirou a esposa do primeiro secretário, uma bonecazinha sardenta de cabelo a Rui Vascado. Ah, França, murmurou um adido, revirando um bugalho do olho terníssimo. O gordo Merischtoff ajeitou os óculos doiro. A França tem um mal, que é a questão social. Oh, a questão social, rosnou sombriamente Kamilov. Ah, a questão social, considerou ponderosamente o adido. E, descreteando com tanta sapiência, chegamos por fim ao café. Ao descer ao jantar, a generala, apoiando-se sentimentalmente ao meu braço, murmurou-me junto à face. Ai, quem me dera viver nesses países apaixonados, onde verdejam os laranjais. É lá que se ama, a generala, segredei-lhe eu, levando-a doncemente para a escuridão dos chicómeros. Foi necessário todo um longo verão para descobrir a província onde residira o defunto Tichinfu. Que episódio administrativo tão pitoresco, tão chínias, o serviçal Kamilov, que passava o dia inteiro a percorrer os iámenes do Estado, teve de provar primeiro que o desejo de conhecer a morada de um velho mandarim não encobria uma conspiração contra a segurança do Império. E depois, foi-lhe ainda preciso jurar que não havia, nesta curiosidade, um atentado contra os ritos sagrados. Então, satisfeito, o príncipe Tong permitiu que se fizesse o inquérito imperial. Centenas de escribas empalideceram noite e dia, de pincel na mão, desenhando relatórios sobre papel de arroz. Misteriosas conferências sussurraram incessantemente por todas as repartições da cidade imperial, desde o tribunal astronómico até o palácio da bondade preferida. E uma população de colis transportava delegação russa para os quiosques da cidade interdita e daí, para o pátio dos arquivos, padiolas estalando ao peso de massas de documentos vetustos. Quando Kamilov perguntava pelo resultado, vinha-lhe a resposta, satisfatória, que se estavam consultando os livros santos de Lao Tse ou que se iam a explorar velhos textos do tempo de Nor Hachu e, para acalmar a impaciência bélica do russo, o príncipe Tong remetia, com estes recados subtis, algum substancial presente de confeitos recheados ou de gomos de bambu em calda de açúcar. Ora, enquanto o general trabalhava com fervor para encontrar a família Tishinfu, eu ia descendo horas de seda e oiro, assim diz um poeta japonês aos pés pequeninos da generala. Havia um quiosque no jardim sobre os chicómeros, que se denominava, à maneira chinesa, do repouso discreto. Ao lado, um arroio fresco ia cantando docemente sob uma pontezinha rústica pintada de cor de rosa. As paredes eram apenas um gradeado de bambu fino forrado de seda cor de ganga. O sol, passando através delas, fazia uma luz sobrenatural de opala desmaiada. Ao centro, afofava-se um divã de seda branca de uma poesia de nuvem matutina, atraente como um leito nopecial. Aos cantos, em ricas jarras transparentes da época de Yang, erguiam-se, na sua gentileza aristocrática, lírios escarlados do Japão. Todo o sualho estava recoberto de esteiras finas de nanquim, e junto à janela rendilhada, sobre um airoso pedestal de sândalo, poisava, aberto ao alto, um leque formado de lâminas de cristais de paradas que a aragem entrando fazia vibrar numa modulação melancólica eterna. As manhãs do fim de agosto em Pequim são muito suaves, já erra no ar um internecimento outunal. A essa hora o conselheiro Marischoff, os oficiais da legação, estavam sempre na chancelaria fazendo a mala para São Petersburgo. Eu, então, de leque na mão, pisando subtilmente na ponta das babuchas de setim às ruasinhas areadas do jardim, ia entreabrir a porta do repouso discreto. Mimi? E a voz da generala respondia suave como um beijo. All right. Como ela era linda vestida de dama chinesa. Nos seus cabelos levantados alvejavam flores de pessegueiro e as sobrancelhas pareciam mais puras e negras avivadas a tinta de nanqui. A camisinha de gás, bordada a sua tache de filigrana de ouro, colava-se aos seus seios pequeninos e direitos. Vastas fofas calças de folar cor de coxa de ninfa que lhe davam uma graça de serralho recaíam sobre o tornozel fino, coberto de meia de seda amarela e apenas três dedos da minha mão cabiam na sua chinelinha. Chamava-se Vladimira, nascer ao pé de Nidji Novogorod e fora educada por uma tia velha que admirava Rousseau, lia flopaz, usava o cabelo empoado e parecia a grossa litografia cossaca de uma dama galante de Versalhe. O sonho de Vladimira era habitar Paris e fazendo ferver delicadamente as folhas de chá pedia-me histórias ladinas de cocote e fazia-me o seu culto por Dumas filho. Eu arregaçava-lhe a larga manga do casabeque de seda cor de folha morta e a fazendo viajar os meus lábios devotos pela pele fresca dos seus belos braços. E depois sobre o divã enlaçados peito contra peito num êxtase mudo sentíamos as lâminas de cristal ressoar eoliamente as pegas azuis esvoaçarem pelos plátanos o fugitivo ritmo do arroio corrente. Os nossos olhos umedecidos encontravam às vezes um quadro de setim preto por cima do divã onde em caráteres chineses se desenrolavam sentenças do livro sagrado de Linum sobre os deveres das esposas. Mas nenhum de nós percebia o chinês e no silêncio os nossos beijos recomeçavam espaçados soando docemente e comparáveis na língua florida daqueles países a pérolas que caem uma a uma sobre uma bacia de prata. Ó suaves cestas nos jardins de Pequim onde estáis vós onde estáis folhas mortas dos lírios escarlados do Japão. Uma manhã Kamilov entrando na chancelaria onde eu fumava o cachimbo da amizade de companhia com Maryskov atirou o seu enorme sabre para um canapé e contou-nos radiante as notícias que lhe dera o penetrante príncipe Tong. Descobrira-se enfim que um opulente mandarim de nome Tishinfu vivera outrora nos confins da Mongólia na vila de Tianho tinha morrido subitamente e a sua larga descendência residia lá em miséria num casebre vil. Esta descoberta é certo não fora devida à sagacidade da burocracia imperial mas fizera um astrólogo do templo de Fáqua que durante vinte noites folheara no céu o luminoso arquivo dos astros. Teodoro há de ser o seu homem clamou Kamilov e Maryskov repetiu sacudindo a cinza do cachimbo há de ser o seu homem Teodoro. O meu homem murmurei sombriamente. Era talvez o meu homem sim mas não me seduzia a ir procurar o meu homem ou a sua família na monotonia de uma caravana por essas desoladas extremidades da China. Depois desde que chegar a Pequim eu não tornara a vista era forma odiosa de Xinfu e do seu papagaio. A consciência era dentro em mim como uma pomba adormecida. Certamente o alto esforço de me ter arrancado às doçuras do Boulevard e do Loureto de ter solucado os mares até o Império do Meio parecera à eterna equidade uma expiação suficiente e uma peregrinação reparadora. Certamente de Xinfu acalmado recolhera-se com o seu papagaio à sempre eterna imobilidade. Para que iria eu, pois, a Tianhou? Porque não ficaria ali naquela amável Pequim comendo nenufas em caldo de açúcar abandonando-me às sonolências amorosas do repouso discreto e, pelas tardes azuladas, dando o meu passeio pelo braço do Bom Meriscov, nos terraços de jaspe da purificação ou sob os cedros do Templo do Céu. Mas já o zeloso Kamilov de lápis na mão ia marcando no mapa o meu itinerário para Tianhou e mostrando-me num desagradável entrelaçamento sombras de montes, linhas tortuosas de rios, esfumados de lagoas. Aqui está. O meu hóspede sobe até Nikuhé, na margem do Peiho. Daí, em barcos chatos vai a Mijun. Boa cidade, há lá um Buda vivo. Daí, a cavalo segue até à fortaleza de Shekia. Passa a grande muralha, famoso espetáculo. Descansa no forte de Kupiho, pode lá caçar gazela. Soberbas gazelas. E com dois dias de caminhada está em Tianhou. Brilhante, hein? Quando quer partir? Amanhã? Amanhã, rosnei tristonho. Pobre generala. Nessa noite, enquanto Mary Schof ao fundo da sala fazia com três oficiais da embaixada o seu ruisse de sacramental e Kamilov, ao canto do sofá de braços cruzados, soleno como numa poltrona do Congresso de Viena, dormia de boca aberta, ela sentou-se ao piano. Eu ao lado, na atitude de um Lara, devastado pela fatalidade, retorcia lugubramente o bigode. E a doce criatura, entre dois midos do teclado, de uma saudade penetrante, cantou revirando para mim os seus olhos rebrilhantes e úmidos. Lo azo s'en vole. Là-bas, là-bas. Lo azo s'en vole. No revient pas. Ah, vá de voltar ao ninho, murmurei eu enternecido, e afastando-me a esconder uma lágrima e a resmungando furioso. Canalha de Tishin Fu, por tua causa, velho malandro, velho garoto. Ao outro dia, lá vou para Tianho, com o respeitoso intérprete de Sato, uma longa fila de carretas, dois cossacos, toda uma populaça de colis. Ao deixar a muralha da cidade de Tártara, seguimos muito tempo ao comprido dos jardins sagrados que orlam o Templo de Confúcio. Era no fim do outono, já as folhas tinham amarelecido, uma doçura tocante errava no ar. Dos quiosques santos saía uma sussurração de cânticos, de nota monótona e triste. Pelos terraços, enormes serpentes, veneradas como deuses, iam-se arrastando, já entorpecidas da friagem. E aqui, além, ao passar, avistávamos budistas decrépidos, secos como pergaminhos e nudosos como raízes, encruzados no chão sobre os cicómoros, numa imobilidade de ídolos, contemplando incessantemente o umbigo, à espera da perfeição do nirvana. E eu ia pensando, com uma tristeza tão pálida como aquele mesmo céu do outubro asiático, nas duas lágrimas redondinhas que vira brilhar, à despedida, nos olhos verdes da generala. Já a tarde declinava, e o sol descia vermelho como um escudo de metal candente quando chegámos a Tianhou. As muralhas negras da vila erguem-se, do lado do sul, ao pé de uma torrente que ruge entre rochas. Para o nascente, a planície lívida e poerenta estende-se até a um grupo escuro de colinas, onde branqueja um vasto edifício, que é uma missão católica. E para além, para o extremo norte, são as eternas montanhas roxas da Mongólia, suspensas sempre no ar como nuvens. Alojámonos num barracão fétido, intitulado Estalagem da Consolação Terrestre. Foi-me reservado o quarto nobre, que abria sobre uma galeria fixada em estacas. Era ornado, estranhamente, de dragões de papel recortado, suspensos por cordeios do travejamento do teto. À menor aragem, aquela legião de monstros fabulosos oscilava em cadência, com um rumor seco de folhagem, como tomada de vida sobrenatural e grotesca. Antes que escurecesse, fui ver com sató a vila, mas bem depressa fugia ao fedor abominável das vielas. Tudo se me figurou ser negro, os casebres, o chão barrento, os enxurros, os cães famintos, a populaça abjeta. Recolhi o alberque, onde arrieiros mongóis e crianças piolhosas me miravam com assombro. Toda esta gente me parece suspeita, sató, disse eu franzindo a testa. Tem vossa honra razão. É uma ralé, mas não há perigo. Eu matei antes de partirmos um galo negro e a deusa Kaonin deve estar contente. Pode vossa honra dormir ao abrigo dos maus espíritos. Quer vossa honra o chá? Traz, sató. Debido o chá, conversamos do grande plano. Na manhã seguinte, eu, a levar alegria à triste choupana da viúva de Tichinfu, anunciando-lhe os milhões que lhe dava, depositado já em Pequim. Depois, de acordo com o mandarim governador, fazíamos uma copiosa distribuição de arroz pela populaça e, à noite, iluminações, danças como numa gala pública. Que te parece, sató? Nos lábios de vossa honra habita a sabedoria de Confúcio. Vai ser grande! Vai ser grande! Como vinha cansado, bem cedo comecei a bocejar e estirei-me sobre o estrado de tijolo aquecido que serve de leito nas estalagens da China. Enrolado na minha poliça, fiz o sinal da cruz e adormeci pensando nos braços brancos da generala, nos seus olhos verdes de sereia. Era talvez já meia-noite, quando despertei a um rumor lento e surdo que envolvia o barracão, como de forte vento num arvoreto ou uma maresia grossa batendo um paradão. Pela galeria aberta, o luar entrava no quarto, um luar triste de outono asiático, dando aos dragões suspensos do teto formas, semelhanças quiméricas. Ergui-me já nervoso quando um vulto, alto e inquieto, apareceu na faixa luminosa do luar. Sou eu vossa honra, murmurou a voz apavorada de Sató. E logo, agaixando-se ao pé de mim, contou-me num fluxo de palavras roucas a sua aflição. Enquanto eu dormia, espalhara-se pela vila que um estrangeiro, o diabo estrangeiro, chegara com bagagens carregadas de tesouros. Já desde o começo da noite, ele tinha entrevisto faços agudas, do olho voraz, rondando o barracão como chacais impacientes, e ordenara logo aos colis que entricheirassem a porta com os carros das bagagens, formados em semicírculo à velha maneira tártara. Mas pouco a pouco, a malta crescera. Agora vinha a despreitar por um postigo e era em roda da estalagem toda a populaça de Tianhou, rosnando sinistramente. A deusa Kaonine não se satisfizera com o sangue do galo preto. Além disso, ele virá à porta de um pagode uma cabra negra a recuar. A noite seria de terrores e sua mulher, o osso do seu osso, que estava tão longe em Pequim. E agora, Sató? Perguntei eu. Agora, vossa honra, agora... Calou-se e a sua magra figura tremia, acaçapada como um cão que se roja sob o açoito. Eu afastei o cobarde e adiantei-me para a galeria. Embaixo, o muro fronteiro coberto de um alpendre projetava uma funda sombra. Aí, com efeito, estava uma turba negra apinhada. Às vezes, uma figura, rastejando, adiantava-se num espaço lumeado, espreitava, farejava as carretas e, sentindo a lua sobre a face, recuava vivamente, fundindo-se na escuridão. E, como o teto do alpendre era baixo, feiscava um momento à luz algum ferro de lança inclinada. Que querem vocês, canalha? Bradei eu em português. A esta voz estrangeira, um grunhido saiu da treva. Imediatamente, uma pedra veio ao meu lado furar o papel encerado da gelózia. Depois, uma flecha silvou, cravou-se por cima da minha cabeça num barrote. Desqui rapidamente à cozinha da estalagem. Os meus colis, acocurados sobre os calcanhares, batiam o queixo num terror e os dois cossacos, que me acompanhavam, impassíveis à lareira, que achimbavam com o sabre nu nos joelhos. O velho estalejadeiro de óculos, uma avó andrajosa que a ouvira no pátio deitando ao ar um papagaio de papel, os arrieiros mongóis, as crianças piolhosas, eles tinham desaparecido. Só ficaram um velho, bêbado do dópio, caído a um canto como um fardo. Fora, ouvia-se já a multidão vocifrar. Interpelei então Sató, que quase desmaiava, arrimado a uma viga. Nós estávamos sem armas. Os dois cossacos sós não podiam repelir o assalto. Era necessário, pois, ir acordar o mandarim governador, revelar-lhe que eu era um amigo de Kamilov, um conviva do príncipe Tong, intimá-lo a que viesse dispersar a turba, manter a lei santa da hospitalidade. Mas Sató confessou-me, numa voz débil como um sopro, que o governador de certo é quem estava dirigindo o assalto. Desde as autoridades até aos mendigos, a fama da minha riqueza, a legenda das carretas carregadas de oiro inflamara todos os apetites. A prudência ordenava, como um mandamento santo, que abandonássemos parte dos tesouros, mulas, caixas de comestíveis. E ficar aqui nesta aldeia maldita, sem camisas, sem dinheiro e sem mantimentos? Mas com a rica vida, vossa honra! Cedi, e ordenei a Sató que fosse propor à turba uma copiosa distribuição de sapeques, se ela consentisse em recolher aos seus casebras e respeitarem nós os hóspedes enviados por Buda. Sató subiu à sacada da galeria a tremer e rompeu logo a arangar à malta, passejando, atirando as palavras com a violência de um cão que ladra. E o abrir a já uma maleta ia-lhe passando cartuchos, sacos de sapeques, que ele arremessava aos punhados com um gesto de semeador. Embaixo havia por momentos um tumulto furioso ao chover dos metais, depois um lento suspiro de gula satisfeito. e logo um silêncio, numa suspensão de quem espera mais. Mais, murmurava Sató, voltando-se para mim ansioso. E o indignado lá lhe dava outros cartuchos, mais rolos, molhos de moedas de meio real enfiadas em cordeis. Já a maleta estava vazia, a turba rugia e insaciada. Mais vossa honra, suplicou Sató. Não tenho mais criatura, o resto está em pequim. Oh, Buda Santo, perdidos, perdidos, chamou Sató, abatendo-se sobre os joelhos. A populaça calada esperava ainda. De repente, uma ululação selvagem rasgou o ar e eu senti aquela massa ávida arremessar-se sobre as carretas que defendiam a porta em semicírculo. Ao choque todo, o madeiramento da estalagem da Consolação Terrestre rangeu e oscilou. Corri à varanda. Embaixo era um tropel desesperado em torno dos carros derrubados. Os machados reluziam caindo sobre as tampas dos caixotes. O coiro das malas abria-se fendido à faca por mãos inumeráveis. No alpendre, os coçacos debatiam-se aos urros sob o cutelo. Apesar da lua, eu via em roda do barracão errar em tochas, numa dispersão de fagulhas. Um alarido rouco elevava-se, fazendo ao longe uivar os cães. E de todas as vielas desembocava, corria populaça, sombras ligeiras, agitando chussos e foices recurvas. Subitamente, na loja térrea, ouvi o tumulto da turba que a invadia pelas portas despedaçadas. De certo me procuravam, supondo que eu teria comigo o melhor do tesouro, pedras preciosas ou oiros. O terror desvairou-me. Corria uma grade de bambus para o lado do pátio. Demolia, saltei sobre uma camada de mato grosso, num cheiro acro de imundícias. O meu pônei, preso a uma trave, relinchava, puxando furiosamente o cabresto. Arramecei-me sobre ele, empolguei-lhe as carinas. Nesse momento, no portão da cozinha arrombada, rompia uma horda com lanternas, lanças num clamor de delírio. O pônei, espantado, salta um regueiro, uma flecha silva ao meu lado. Depois um tijolo bate-me no ombro, outro nos rins, outro na anca do pônei, outro mais grosso rasga-me a orelha. Agarrado desesperadamente às carinas, arquejando, com a língua de fora, o sangue a cotejar da orelha, vou despedido numa desfilada furiosa ao longo de uma lua negra. De repente, vejo diante de mim a muralha, um bastião, a porta da vila fechada. Então, alucinado, sentindo atrás rugir a turba, abandonado de todo o socorro humano, precisei de Deus. Acreditei nele, gritei-lhe que me salvasse, e o meu espírito ia tumultuosamente arrebatando, para lhe oferecer fragmentos de orações de salve-reinhas, que ainda me jaziam no fundo da memória. Voltei-me sobre a anca do potro. De uma esquina ao longe surgiu um fogacho de tochas. Era a corja. Larguei de golpe ao comprido da alta muralha que corria ao meu lado, como uma vasta fita negra furiosamente desenrolada. De súbito, avisto uma brecha, um boqueirão enriçado de esgalhos de sardas, e fora a planície que sob a lua parecia como uma vasta água dormente. Lancei-me para lá desesperadamente sacudido aos galões do potro, e muito tempo calopei no descampado. De repente, o pônei, eu, rolamos com um baque surdo. Era uma lagoa. Entrou-me pela boca água pútrida, e os pés enlaçaram-se-me nas raízes moles dos nenufas. Quando me ergui, me firmei no solo, vi o pônei correndo muito longe como uma sombra com os tribos ao vento. Então comecei a caminhar por aquela solidão, enterrando-me nas terras ludosas, cortando-me através do mato espinhoso. O sangue da orelha ia-me pingando sobre o ombro. À frialdade agreste, o fato encharcado regelava-se-me sobre a pele, e por vezes na sombra parecia-me ver luzir olhos de feiras. Enfim, encontrei um recinto de pedras soltas onde jazia sob um arbusto negro, um daqueles montões de esquifes amarelos que os chineses abandonam nos campos e onde apodrecem corpos. Abati-me sobre um caixão, prostrado, mas um cheiro abominável pesava no ar e ao apoiar-me sentia o viscoso de um líquido que escorria pelas fendas das tábuas. Quis fugir, mas os joelhos negavam-se, tremiam-me e árvores, rochas, ervas altas, todo o horizonte começou a girar em torno de mim como um disco muito rápido. Feiscas sanguíneas vibravam-me diante dos olhos e senti-me como caindo de muito alto, devagar, à maneira de uma pena que desce. Quando recuperei a consciência, estava estirado num banco de pedra, no pátio de um vasto edifício semelhante a um convento que um alto silêncio envolvia. Dois padres lazaristas lavavam-me devagar a orelha. Um ar fresco circulava, a roldana de um poço rangia lentamente, um sino tocava as matinas. Ergui os olhos, avistei uma fachada branca com janelinhas gradeadas e uma cruz no topo. Então, vendo naquela paz de claustro católico como um recanto da pátria recuperada, o abrigo e a consolação arrolaram-me das pálpebras duas lágrimas mudas. Da madrugada, dois padres lazaristas, dirigentes a Tianhou, tinham-me encontrado desmaiado no caminho. E, como disse o alegre padre L'Oriot, era já tempo, porque em redor do meu corpo imóvel, um negro semicírculo desses grossos e soturnos corvos da tartária já me estava contemplando com gula. Trouxera-me sem demora para o convento numa padiola e grande foi o regozijo da comunidade quando soube que eu era um latino, um cristão e um súbdito dos reis fidelíssimos. O convento forma ali o centro de um pequeno burgo católico, apinhado em torno da maciça residência como uma casaria de servos à base de um castelo feudal. Existe desde os primeiros missionários que percorreram a Manchúria, porque nós estamos aqui, nos confins da China. Para além, já é a Mongólia, a terra das ervas, imenso prado verde-escuro, lisíria sem fim, colorida aqui e além do vidro das flores silvestres. Aí já avasta a planície dos nómadas. Da minha janela eu via negrejar os círculos de tendas cobertas de feltro ou de peles de carneiro e por vezes assistia à partida de uma tribo em filas de longas caravanas, levando os seus rebanhos para o oeste. O superior lazarista era o excelente padre Gílio. A longa permanência entre as raças amarelas tornara-o quase um chinês. Quando eu a encontrava no claustre com a sua túnica roxa o rabicho longo, a barba venerável, agitando devagar um enorme leque, parecia-me algum sábio letrado mandarim comentando mentalmente, na paz de um templo, o livro sacro de Chu. Era um santo, mas o cheiro de alho que isolava afastaria as almas mais doloridas e precisadas de consolação. Conserve suave a memória dos dias ali passados. O meu quarto, caiado de branco, com uma cruz negra, tinha um recolhimento de cela. Acordava-se sempre ao toque de matinas. Em respeito aos velhos missionários, vinha ouvir a missa à capela e internecia-me ali, tão longe da pátria católica, naquelas terras mongólicas, ver à clara luz da manhã a casula do padre, com a sua cruz bordada, curvando-se diante do altar e sentir-se-ciar no fresco silêncio os dominus vobiscum e os cum spiritutul. De tarde ia à escola, admirar os pequenos chineses declinando ora, oroi, e depois do refeitório, passeando no claustro, escutava histórias de longínquas missões, de viagens apostólicas ao país das ervagens, as prisões suportadas, as marchas, os perigos, as crónicas heroicas da fé. Eu, por fim, não contei no convento das minhas aventuras fantásticas, dei-me como um torrice de curioso, tomando apontamentos pelo universo e esperando que a minha orelha cicatrizasse, abandonava-me, numa lacidão de alma, aquela paz do mosteiro. Mas estava decidido a deixar bem depressa a China, esse império bárbaro que eu odiava agora prodigiosamente. Quando me ponho a pensar que viera desde os confins do ocidente para trazer uma província chinesa à abundância dos meus milhões e que apenas lá chegar afora, logo saqueado, apedrejado, frechado, enchia-me um rancor surdo, gastava horas agitando-me pelo quarto, a revolver coisas feras que tentaria para me vingar do império do meio. Retirar-me com os meus milhões era a desforra mais prática, mais fácil. De mais, a minha ideia de ressuscitar artificialmente, para bem da China, a personalidade de Tixing Fu parecia-me agora absurda, de uma insensatez de sonho. Eu não compreendi a língua, nem os costumes, nem os ritos, nem as leis, nem os sábios daquela raça, que vinha, pois, fazer ali, se não expor-me, pelo aparato da minha riqueza, aos assaltos de um povo que há 44 séculos é pirata nos mares e traz as terras varridas de rapina. Além disso, Tixing Fu e o seu papagaio continuavam invisíveis, remontados de certo ao céu chinês dos avós. E já o aplacamento do remorso visível diminuir em mim singularmente o desejo da expiação. Sem dúvida, o velho letrado estava fatigado de deixar essas regiões inefáveis para se vir estirar pelos meus móveis. Viram os meus esforços, o meu desejo de ser útil à sua prol, à sua província, à sua raça e, satisfeito, acomodara-se regaladamente para a sua cesta eterna. Eu nunca mais avistaria a sua pança amarela. E então mordia-me o apetite de machar já tranquilo e livre, no pacífico gozo do meu oiro, ao Loureto ou no Boulevard, sorvendo o mel às flores da civilização. Mas a viúva de Tixin Fu, as mimosas senhoras da sua descendência, os netos pequeninos, irei eu deixá-los barbaramente na fome e no frio pelas vialas negras de Tianho? Não. Esses não eram culpados das pedradas que me atiraram à populaça. E eu, cristão, asilado num convento cristão, tendo à cabeceira da cama o evangelho, cercado de existências que eram encarnações de caridade, não podia partir do império sem restituir àqueles que despojara a abundância, esse conforto honesto que recomenda o clássico da piedade filial. Então, escrevia Kamilov, contava-lhe a minha abjeta fuga sobre as pedras da turba chinesa, o abrigo cristão que me dera a missão, o vivaz desejo de partir do império do meio. Pedia-lhe que remetesse ele à viúva de Tishinfu os milhões depositados por mim em casa do mercador de Tsingfó, na avenida de Shakua, ao lado do arco triunfal de Tong, junto ao templo da deusa Kaonin. O alegre padre Lohriot, que ia a pequim em missão, levou esta carta que eu lacrara com o selo do convento, uma cruz saindo de um coração em chamas. Os dias passaram. As primeiras neves alvejaram-me nas montanhas sedentrionais da Manchúria e eu ocupava-me a caçar a gazela pela terra das ervas. Horas inérgicas e fortemente vívidas as dessas manhãs, quando eu largava à desfilada no grande ar agreste da planície entre os monteadores mongólicos que com um grito lulado e vibrante batiam uma tagala à lançada. Por vezes uma gazela saltava e, da orelha baixa, estirada e fina, partia no fio do vento. Soltávamos o falcão que voava sobre ela, da asa serena, dando-lhe espaços regulares com toda a força do bico recurvo uma picada viva no crânio. E ía-mo lá bater, por fim, à beira de alguma água morta, coberta de menúfars. Então, os cães negros da tartária amontoavam-se-lhe sobre o ventre e, com as patas no sangue, iam-lhe a ponta de dente, desfiando devagar as entranhas. Um amanhã, o leigo da portaria avista-o, enfim, o alegre padre Loriot, galgando-o à lufa-lufa pelo caminho íngreme do burgo, de volta de Pequim, com a sua mochila ao ombro e uma criancinha nos braços. Tinha-a encontrada, abandonada, nuazinha, morrendo à beira de um caminho. Batizara-a logo num regato com o nome de Bem Achado e ali a trazia, todo internecido, arquejando-o de tanto que estugar o passo, para dar depressa à criaturinha esfomeada, o bom leite da cabra do convento. Depois de abraçar os religiosos, de enxugar as grossas bagas de suor, tirou da algibeira dos calções o envelope com o selo da águia russa. É isto que manda o papá Camilov, amigo Teodoro. Ficou ótimo. E a senhora também. Tudo rijo. Corria um recanto do claustro a ler as duas folhas de prosa. Meu bom Camilov, de calva severa e olho de mojo, como ele aliava tão originalmente ao senso fino de um hábil de chancelaria as catorriças picarescas de diplomata bufo. A carta dizia assim. Amigo, hóspede e caríssimo Teodoro, às primeiras linhas da sua carta ficamos consternados, mas logo as seguintes nos deram um grato alívio por nos certificar que estava com esses santos padres da missão cristã. Eu parti para o Iámen imperial a fazer uma severa reclamação ao príncipe Tong sobre o escândalo de Tian Ho. Sua excelência mostrou um júbilo desordenado, porque, se lamenta como particular a ofensa, o roubo e as pedradas que o meu hóspede sofreu, como ministro do Império, VI abdou-se oportunidade de extroquir à vila de Tian Ho em multa, em castigo da injúria feita a um estrangeiro, a vantajosa soma de 300 mil francos. Ou, segundo os cálculos do nosso sagaz Maryskof, 54 contos de reis na moeda do seu belo país. É, como disse Maryskof, um excelente resultado para o erário imperial e fica assim a sua orelha copiosamente vingada. Aqui começam a picar os primeiros frios e já estamos usando peles. O bom Maryskof lá vai sofrendo do fígado, mas a dor não lhe altera o critério filosófico nem a sábia verbosidade. Tivemos um grande desgosto. O lindo cauzinho da boa madame Tagareff, a esposa do nosso amado secretário, o adorável Tutu, desapareceu na manhã de 15. Fiz na polícia instâncias urgentes, mas o Tutu não nos foi restituído e o sentimento é tanto maior quanto é sabido que a populaça de Pequim aprecia extremamente estes cãezinhos, guisados em calda de açúcar. Deu-se aqui um facto agominável e de consequências funestas. A ministra de França, essa petulante madame Grigion, esse galho seco, como diz o nosso Maryskof, no último jantar da alegação, deu, em desprezo de todas as regras internacionais, o braço, o seu descarnado braço e a sua direita à mesa a um simples adido inglês, Lord Gordon, que me diz a isto? É querível? É racional? É destruir a ordem social? O braço, a direita, a um adido, um escocejo cor-de-tijolo, de vidro entalado no olho, quando vê presentes todos os embaixadores, os ministros e eu? Isto tem causado no corpo diplomático uma sensação inenarrável. Esperamos instruções dos nossos governos. Como diz Maryskof, oscilando tristemente a cabeça, é grave, é muito grave, o que prova, e ninguém o duvidava, que Lord Gordon é o Benjamim do galho seco. Que podridão, que lodo. A generala não tem passado bem, desde a sua partida para essa mal fadada Tianhou. O doutor Paglov não lhe percebe o mal. É uma languidez, um murchar, uma saudosa indolência que a conserva horas e horas imóvel sobre o sofá, no pavilhão do repouso discreto, com um olhar vago e o lábio cheio de suspiros. Eu não me iludo, sei perfeitamente o que a mina. É desgraçada a doença de bexiga, que lhe veio das más águas, quando estivemos na legação de Madrid. Seja feita à vontade do senhor. Ela pede-me para lhe mandar um petit bonjour e deseja que o meu hóspede apenas chegue a Paris, se for a Paris, lhe remeta pela mala da embaixada, para São Petersburgo, daí virá a Pequim, duas dúzias de luvas de doze botões, número cinco e três quartos da marca Sol, dos armazéns do luva, assim como os últimos romances de Zola, Mademoiselle de Maupin de Gautier e uma caixa de frascos de Opoponax. Esquecia-me de dizer-lhe que mudámos de padeiro. Fornecemos-nos agora da padaria da embaixada inglesa. Deixámos-a da embaixada francesa para não ter comunicações com o galho seco. Aí estão os inconvenientes de não termos aqui na embaixada russa uma padaria. Apesar de tantos relatórios, tantas reclamações que sobre esse ponto tenho feito para a chancelaria de São Petersburgo. Eles sabem bem que em Pequim não há padarias, que cada alegação tem a sua própria, como um elemento de instalação e de influência. Mas quê? Na corte imperial desatendem-se os mais sérios interesses da civilização russa. Creio que é tudo o que há de novo em Pequim e nas legações. Merischoff recomenda-se e todos desta embaixada e também o conduzinho Arthur, o Zizi da alegação à espanhola, o focinho caído e o Lulu. Enfim, todos. Eu mais que ninguém que me assino com saudade e afeição. General Kamilov. PS. Enquanto há viúva e família de Tixinfu, houve um engano. O astrólogo do Templo de Fáqua equivocou-se na interpretação sideral. Não é realmente em Tianho que reside essa família. É ao sul da China, na província de Cantão. Mas também há uma família de Tixinfu para além da Grande Muralha, quase na fronteira russa, no distrito de Kaoli. A ambas morreu o chefe, a ambas assaltou a pobreza. Portanto, esperando novas ordens, não levantei os dinheiros da casa de Txingfó. Esta recente informação mandou-me hoje Sua Excelência o Príncipe Tong, com uma deliciosa compota de calombro. Devo anunciar-lhe que o nosso bom Sato aqui apareceu de volta de Tianho com um beiço rachado e leves condusões no ombro, tendo apenas salvado da bagagem saqueada uma litografia de Nossa Senhora das Dores, que pela inscrição a tinta vejo que pertencer à sua respeitável mamã. Os meus valentes cossacos, esses, lá ficaram numa poça de sangue. Sua Excelência o Príncipe Tong condescende em-nos pagar a 10 mil francos cada um. Das somas estorquidas à vila de Tianho. Sato diz-me que se o meu hóspede, como é natural, recomeçar as suas viagens através do império em busca dos Tishin Fu, ele considerar-se honrado e venturoso em o acompanhar, com uma fidelidade canina e uma docilidade cossaca. Kamilov Não, nunca! Rugir com furor amarrotando a carta, monologando as largas passadas pelo melancólico claustro. Não! Por Deus ou pelo demónio! Ir de novo bater as estradas da China? Jamais! Oh, sorte grotesca e desastrosa! Deixo os meus regalos ao Loreto, o meu ninho amoroso de Paris, venho rolado pela vaga enjoadora de Marseilla a Shanghai, sofro as pulgas das bateiras chinesas, o fedor das vielas, a poeirada dos caminhos áridos. E para quê? Tinha um plano que se erguia até aos céus, grandioso e ornamentado como um troféu. Por sobre ele se intilavam de alto a baixo toda a sorte de ações boas. E eis que o vejo tombar ao chão peça a peça numa ruína. Queria dar o meu nome, os meus milhões e metade do meu leito doiro a uma senhora Tixin Fu e não me permitem os prejuízos sociais de uma raça bárbara. Pretendo, com o botão de cristal de mandarim, remodelar os destinos da China, trazer-lhe a prosperidade civil e veda-me a lei imperial. Aspira derramar uma esmola sem fim por esta populaça faminta e corro o perigo ingrato de ser decapitado como instigador de rebeliões. Venho enriquecer uma vila e a turba tumultuosa apedreja-me. E, enfim, dar abundância ao conforto que louva Confúcio à família Tixin Fu, essa família some-se, evapora-se como um fumo e outras famílias de Tixin Fu surgem aqui e além, vagamente, ao sul, ao oeste, como clarões enganadores. E havia de ir a cantão, a cá ou ali, expor a outra orelha a tijolos brutais, fugir ainda pelos descampados, agarrado às carinas de um potro. Jamais. Parei. E de braços erguidos, falando às arcadas do claustro, às árvores, ao ar silencioso e fino que me envolvia, Tixin Fu bradei. Tixin Fu para te aplacar fiz o que era racional, generoso e lógico. Estás, enfim, satisfeito, letrado venerável, tu, o teu gentil papagaio, a tua pança oficial, fala-me, fala-me. Escutei, olhei, a roldana do poço, aquela hora do meio-dia, rangi devagar no pátio. Sob as amoreiras, ao longo da arcádia do claustro, secavam em papel seda as folhas de chá da colheita de outubro. Da porta meio-serrada da aula vinha um sussurro lento de declinações latinas. Era uma paz severa, feita da simplicidade das ocupações, da honestidade dos estudos, do ar pastoril daquela colina onde dormia, sob um sol branco de inverno, o burgo religioso e com aquela serenidade ambiente, pareceu-me receber na alma de repente uma pacificação absoluta. Acendi com os dedos ainda trémulos um charuto e disse limpando na testa uma vaga de suor. Esta palavra resume-me de um destino. Bem, Tishinfu está contente. Fui logo à cela do excelente padre de Júlio. Ele lia o seu breviário à janela, debicando confeitos de açúcar com o gato do convento no colo. Reverendíssimo, volto à Europa. Algum dos nossos bons padres vai por a casa em missão para os lados de Xangai. O venerável superior pôs os seus óculos redondos e folheando com um som um vasto registro em letra chinesa e assim murmurando. Quinto dia da décima lua. Sim, há o padre Anacleto para Tianjin para a novena dos irmãos da Santa Cresce. Do a décima lua, o padre Sanchez para Tianjin também para a obra do Catecismo de nós órfãos. Sim, caro hóspede, tenho companheiros para leste. Amanhã? Amanhã. É dolorosa a separação nestes confins do mundo quando as almas se compreendem bem em Jesus, o nosso padre Gutierrez, que lhe faça um bom farnel. Nós já o amávamos como irmão Teodoro. Como um confeito, são deliciosos. As coisas estão em feliz repouso quando se acham no seu lugar e elemento natural. O lugar do coração do homem é o coração de Deus e o seu está nesse asilo seguro. Como um confeito. O que é isso, meu filho? O que é isso? Eu estava colocando sobre o seu breviário aberto numa página do Evangelho de Pobreza um rolo de notas do Banco de Inglaterra e balbuciei. Meu reverendíssimo, para os seus pobres. Excelente, excelente. O nosso bom Gutierrez que lhe faça um farnel copioso. Amém, meu filho. In the omnia spes. Ao outro dia, entre o padre Anaclete e o padre Sanchez, montado na mula branca do convento, descia o burgo ao repico dos sinos. E aí vamos para Yangyam, vila negra e morada onde atracam os barcos que descem a Tianzhen. Já as terras ao longo do Peiró estavam todas brancas de neve. Nas enseadas baixas já a água ia gelando e embrulhados em péls de carneiro, em roda do fogareiro, à popa do barco, os bons padres e eu íamos conversando de trabalhos de missionários, de coisas da China, por vezes dos interesses do céu, passando em redor sem cessar o grosso frasco da Genebra. Em Tianzhen, separei-me daqueles santos camaradas e daí a duas semanas, por um meio-dia de sol tépido, passeava fumando o meu charuto e olhando as afma dos cães de Hong Kong no tombadilho do Java que ia levantar ferro para a Europa. Foi um momento comovente para mim, aquele em que vi, às primeiras voltas do hélice, afastar-se da terra da China. Desde que acordara nessa manhã, uma inquietação surda recomeçava a pesar-me na alma. Agora punha-me a pensar que vier àquele vasto império para acalmar pela expiação um protesto temeroso da consciência e, por fim, impelido por uma impaciência nervosa, aí partia sem ter feito mais do que desonrar os bigodes brancos de um general heroico e ter recebido pedradas pela orelha numa vila dos confins da Mongólia. Estranho destino meu! Até o anoitecer estive encostado sombriamente à borda do paquete, vendo o mar liso como uma vasta peça de seda azul dobrar-se aos lados em duas pregas moles. Pouco a pouco grandes estrelas palpitaram na concavidade negra e o hélice na sombra ia trabalhando em ritmo. Então, tomado de uma fadiga mole, fui errando pelo paquete, olhando aqui e além, a bússola alumeada, os montões de cabrestantes, as peças da máquina numa claridade ardente, batendo em cadência, as fagulhas que fugiam do cano num rolo de fumaraça negra, os marinheiros de barba ruiva e móveis à roda do lema e as formas dos pilotos sobre o pontal altas e vagas na noite. Na cabine do capitão, um inglês de capacete de cortiça cercado de damas que bebiam conhaque e a tocando melancolicamente na flauta à área de Bonnie Dundee. Eram onze horas quando descia ao meu beliche. As luzes já estavam apagadas, mas a lua que se erguia ao nível da água, redonda e branca, batia o vidro da cabine com um raio de claridade. E então, a essa meia tinta pálida, lá vi estirada sobre a maca a figura pançuda, vestida de seda amarela, com o seu papagaio nos braços. Era ele outra vez. E foi ele perpetuamente. Foi ele em Singapura e em Ceilão. Foi ele erguendo-se dos areais do deserto ao passarmos no canal de Suez, adiantando-se à proa de um barco de provisões quando parámos em Malta, resvalando-se sobre as rosadas montanhas da Sicília, emergindo-o dos nevoeiros que cercam o morro de Gibralta. Quando desembarquei em Lisboa, no cais das colunas, a sua figura bujuda enchia todo o arco da Rua Augusta. O seu olho oblíquo fixava-me e os dois olhos pintados do seu papagaio pareciam fixar-me também. Então, certo que não poderia jamais aplacar Tixin Fu, toda essa noite no meu quarto ao Loureto, onde, como outrora as velas inumeráveis das serpentinas davam aos damascos tons de sangue fresco, meditei sacudir de mim, como um adorno de pecado, esses milhões sobrenaturais, e assim me libertaria talvez daquela pança e daquele papagaio abominável. Abandonei o Palaceto ao Loureto, a existência de Nababo. Fui, com uma quinzena coçada, realugar o meu quarto na casa da Madame Marques e voltei à repartição, despinhaço curvo, a implorar os meus vinte mil reis mensais e a minha doce pena da Manoense. Mas um sofrimento maior veio amargurar os meus dias. Julgando-me arruinado, todos aqueles que a minha opulência humilhara, cobriram-me de ofensas, como se a lastra de lixo uma estátua derrubada de príncipe de caído. Os jornais, num triunfo de ironia, achincalharam a minha miséria. A aristocracia, que balbuciara adolações aos pés do Nababo, ordenava agora aos seus cocheiros que atropelassem nas ruas o corpo encolhido do plumitivo de secretaria. O clero, que eu enriquecera, acusava-me de feiticeiro. O povo atirou-me pedras e a Madame Marques, quando eu me queixava humildemente da dureza granítica dos bifes, plantava as duas mãos à cinta e gritava Ora, o inguiço, então o que quer você mais? Aguente, olhe o polintra! E apesar desta expiação, o velho tixinfu lá estava sempre à minha ilharga. Obeso e cordoca, porque os seus milhões, que jaziam agora estéreis e intactos nos bancos, ainda de facto eram meus, desgraçadamente meus. Então, indignado, um dia, subitamente, reentrei com um estrundo no meu palacete e no meu luz. Nessa noite, de novo, o resplendor das minhas janelas alumiou o lureto e, pelo portão aberto, viram-se como outrora negrejar, nas suas fardas de centa negra, as longas filas de lacaios decorativos. Logo, Lisboa, sem hesitar, se rojou aos meus pés. A Madame Marques chamou-me, chorando, filho do seu coração. Os jornais deram-me os qualificativos que, de antiga tradição, pertencem à divindade. Foi o omnipotente, foi o omnisciente. A aristocracia beijou-me os dedos como um tirano e o clero incensou-me como um ídolo. E o meu desprezo pela humanidade foi tão largo que se estendeu ao Deus que a criou. Desde então, uma saciedade inervante mantém-me semanas inteiras num sofá, mudo e soturno, pensando na felicidade do não ser. Uma noite, regolhendo-se só por uma rua deserta, vi diante de mim o personagem vestido de preto com o guarda-chuva debaixo do braço, o mesmo que no meu quarto feliz da travessa da Conceição me fizera a um tilitim de campainha herdar tantos milhões detestáveis. Corri para ele, agarrei-me às abas da sua sobrecasaca burguesa, bradei, livra-me das minhas riquezas, ressuscita o mandarim, restitui-me a paz da miséria. Ele passou gravemente o seu guarda-chuva para debaixo do outro braço e respondeu com bondade, não pode ser, meu presado senhor, não pode ser. Eu atirei-me aos seus pés numa suplicação abjeta, mas só vi diante de mim, sob uma luz mortiça de gás, a forma magra de um cão farejando o lixo. Nunca mais encontrei este indivíduo. E agora o mundo parece-me um imenso montão de ruínas onde a minha alma solitária, como um exilado que erra por entre colunas tombadas, geme sem descontinuar. As flores dos meus aposentos murcham e ninguém as renova. Toda a luz me parece uma tocha e quando as minhas amantes veem, na brancura dos seus penteadores, encostar-se ao meu leito, eu choro, como se avistasse a legião amortalhada das minhas alegrias defundas. Sinto-me morrer. Tenho o meu testamento feito. Nele lego os meus milhões ao demónio. Pertence-lhe. Ele que os reclame e que os reparta. E a vós, homens, lego-vos apenas sem comentários estas palavras. Só sabe bem o pão que dia a dia ganham as nossas mãos. Nunca mates o mandarin. E, todavia, ao expirar, consola-me prodigiosamente esta ideia que do norte ao sul e do oeste a leste, desde a grande muralha da Tartária até às ondas do Mar Amarelo, em todo o vasto império da China, nenhum mandarim ficaria vivo se tu, tão facilmente como eu, o pudesses suprimir e herdar-lhe os milhões. Ó leitor, criatura improvisada por Deus, obra má de má argila, meu semelhante e meu irmão. Anguers, Junho, 1880.